Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Eu acho que pode deixar assim, melhor. Obrigado. É sempre uma alegria poder estar aqui no André Luiz e hoje especialmente no dia de festa, porque depois da palestra tem tarde de tortas, não é? Então que maravilha, fiquei até sem comer, quase que nem almoçava. Que é para já aproveitar esse momento, que não é só de arrecadação de recursos, que a casa precisa muito, mas é sobretudo, meus amigos, de confraternização. De estarmos aqui reunindo os trabalhadores, os frequentadores, as famílias, os filhos, irmãos, conhecidos, estarmos todos juntos nessa grande festa que a doutrina espírita vem nos trazer, essa grande alegria que a doutrina espírita é capaz de nos proporcionar. Então vocês estão todos convidados, participem. Vai até acho que às oito da noite, não é? É até às oito, de seis até às oito da noite. Então a gente ainda vai ter lá tartes de tortas doces e salgadas. Eu já estava obsediado sonhando com as tortas que tem ali deliciosas, não é? Então aproveitemos também esse momento. Bom, meus amigos, o tema que está marcado para hoje era a psicologia da gratidão. Mas o nosso coordenador, o Arthur, ele está até aqui, ele diz, Nazareno, eu queria que você mudasse o tema. Nós temos tendo uma demanda muito grande do tema de depressão. Muitas pessoas cometendo suicídio, falando em suicídio. Então a gente marca no outro domingo que você vier, você faz para esse mesmo público o tema prometido, está certo? Então eu prometo que eu volto aqui, ele está aqui, está confirmando, não é? Para a gente, então, vai fazer esse outro tema. Hoje, então, a gente vai focar sobre esse tema tão importante que é depressão e suicídio, encontrando uma razão para viver. E vamos ver, então, o que é que nós podemos aprender nessa tarde. Que Jesus nos abençoe e nos mantenha em sua paz. E o Espírito Casimiro Cunha tem um poema muito belo, muito adequado para esses dias, enquanto estamos tendo não só muito suicídio, nós estamos tendo suicídio, meus amigos, entre jovens, crianças cometendo suicídio em nosso país, e nós precisamos agir, precisamos fazer alguma coisa, não é? E ele tem um poema chamado O Cristo Clama por Nós, do livro Preito de Amor, da editora GEM, a psicografia de Chico Xavier. Então vamos lá. O Cristo clama por nós. Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Sigamos desassombrados, a luz do Consolador, a luta de cada dia é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime, do amigo excelso e imortal, nós somos semeadores da terra espiritual, marginando-nos a estrada de ferrizonha e segura, a corações afogados no pântano da amargura, ao lado de nossas flores, de doce deslumbramento, a soluços desvairados de angústia e sofrimento. Em toda parte aparecem desertos, charco, espinheiro, sejamos braços ativos do divino jardineiro. Amor que plantemos alegremente sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguardam-nos, vigilantes, para a bênção do trabalho, a imprensa, a tribuna e o livro, a enxada, o tijolo e o mar. Não desdeemos servir em todas as condições. Espiritismo aplicado é luz, é sol para os corações. Estendamos sobre a terra a alegria que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Amor que salva e levanta é a ordem que nos governa. Na lide, em favor de todos, teremos a vida eterna. Amigos, espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Então fica o convite de Casimiro Cunha, para o Chico Xavier, o Cristo clama por nós, do livro Preto de Amor. Bom, pessoal, para falar sobre depressão, a gente precisaria marcar aqui um seminário de dois dias de duração. e tinha que ter tarde e torta juntas para ninguém ficar deprimido. Então a gente precisaria de um seminário de várias horas de palestras. Nós já temos elas todas, já estão gravadas. Quem tiver interesse pode adquirir em DVDs, em CDs de MP3. Agora tem até pendrive de MP3 com 100 palestras. Olha que coisa. Toda a renda vai ser revertida para o André Luiz, aqui na tarde de hoje, está certo? Quem tiver interesse não é obrigado a pagar. Nazareno não posso pagar. Tem no YouTube também. Basta procurar lá no meu canal, Nazareno Feitosa. Tem lá. Tem uma coletânea, tem uma playlist só sobre depressão e alegria de ver. São esses temas aqui que a gente vai mostrar para vocês. Começa com depressão bipolar, causas, tratamentos e espiritualidade. A gente vai fazer um pouquinho da introdução dessa palestra hoje. Depois a gente fala só sobre a obsessão espiritual, sobre a influência dos espíritos, a influência negativa dos espíritos sobre nós, provocando ou agravando a depressão. precisaria de uma palestra só sobre esse assunto. Depois também tem desapego e dificuldades financeiras, porque não é a pobreza que nos deixa depressivos, mas é o apego aos bens materiais e, sobretudo, quando a gente tinha uma boa condição e perde, isso faz a gente sofrer muito. Então, as quebras financeiras. Eu já passei por uma quebra financeira na minha família. Nós perdemos todo o nosso patrimônio material e, graças a Deus, aconteceu isso. Porque Deus só permite o mal, porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Foi ali que eu, que era ateu, fui ateu durante 12 anos, um orgulho nas estrelas, aquela cegueira espiritual, graças à quebra financeira e uma depressão que se abateu muito forte, eu procurei respostas e encontrei na doutrina espírita, que eu não conhecia, todas as respostas que o meu coração ansiava, me trazendo a alegria de viver. Então, o problema não é a pobreza, normalmente é a quebra, é como esses nossos irmãos venezuelanos estão lá sofrendo, o desabastecimento. A gente teve aqui um ensaiozinho, assim, de 1% do que eles estão sofrendo lá, nessa parada, nessa paralisação dos nossos irmãos caminhoneiros. A gente viu o desespero que é. E eles estão nisso há muito tempo. Vêm para cá para esmolar, são engenheiros, médicos, juízes, vêm para o Brasil para esmolar, arrumar um trabalho, porque estão passando fome, suas crianças estão morrendo de fome lá na Venezuela. Felizmente, o Fraternidade Sem Fronteiras, essa instituição não é dirigida por espíritas, mas ela é super religiosa, suprapartidária, está ajudando também lá em Roraima, com um centro de acolhimento, além do centro de acolhimento que tem na África subsaariana, a região mais pobre do planeta, lá perto de Moçambique, e lá em Madagascar, onde temos mais de um milhão de crianças órfãs, morrendo de fome. Porque seus pais morreram vítimas do HIV e da malária, da AIDS e da malária, e as crianças que estão dentro de casa, umas cuidando das outras, sem ter nem sequer alimento, nem disposição para ir para a aula, desmaiam no meio do caminho de fome, e por isso não vão nem mais para a aula. E eles estão amparando, ajudando. Então a gente ter essa consciência, e trabalhar, então essa palestra a gente vai trabalhar o desapego, para a gente enfrentar essas questões, sem nenhuma dificuldade. Aí depois a gente fala sobre autoconhecimento e iluminação interior, que é muito importante, onde Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. E Santo Agostinho responde, um filósofo da vossa antiguidade, a Bolo disse, conhece-te a ti mesmo. E nesse seminário, não é só palestra, a gente montou um seminário de oito horas só sobre autoconhecimento e iluminação interior, está gravado também em DVDs, CD de MP3, dá para escutar no carro, no trânsito, no computador, etc. A gente aprofunda sobre esse assunto. Aí também tem depressão e mediunidade, porque nós vamos encontrar, lá no livro A Gênese, que essa casa fez um seminário, vocês devem ter participado, participaram da Semana de Kardec? Tinha lá, não é? 150 anos do livro A Gênese, a gente falou sobre esse assunto, e lá está escrito, que no final dos tempos, aquela profecia de Joel, que está também em Atos dos Apóstolos, que no final dos tempos, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas, profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens, visões. Até vossos servos, profetizarão. Mostrando que a mediunidade, ou pelo menos a sensibilidade mediúnica, ia estar muito mais comum nesta época de transição planetária que estamos vivendo plenamente. Nós estamos no auge da transição planetária. Então, será que não é por causa disso que hoje tem tanta gente com depressão? Havia depressão no passado? Havia. Mas, como hoje, 500 milhões de pessoas sofrendo de depressão no planeta? Nunca teve. Síndrome do pânico, a gente nunca tinha ouvido falar disso. É de coisa de 20, 30 anos para cá. anorexia nervosa, dependência química, como nunca houve na história, não são só as drogas, não. São as pessoas sendo levadas às drogas. E o suicídio, que hoje é uma chaga mundial, e o Brasil era o oitavo, agora é o sétimo país em números absolutos de suicídio no planeta. São conhecidos um milhão de suicídios por ano. conhecidos, porque tem suicídio que não aparece como suicídio. Tem pessoa que não quer aparentar que se matou, mas pega o carro em alta velocidade e atira na direção de um poste, de um objeto que sabe que vai provocar uma desencarnação. Então, há muita coisa ainda. Há países que não informam. Então, será que não é esta influência dos espíritos que está mais fácil? nós estamos mais sensíveis também? Então, Kardec traz essa teoria que está no livro Agenas, quando ele estuda a profecia de Joel lá nesta obra. Vamos ler esta obra que é extraordinária. Aí tem também a palestra sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, que deu origem a um seminário também. Tem um seminário sobre auto-amor, felicidade e auto-perdão. Oito horas só de palestra falando-se desse assunto. Por quê? Porque muita gente está agravando a depressão com sentimento de culpa. Muita gente como eu traz sentimento de culpa inconsciente de outras vidas, nem sabe o que é. e tem sentimento de culpa. São muito, entre aspas, boazinhas. Você sabe essas pessoas metidas a boazinhas? Não somos bons, não é, pessoal? Mas eu queria ser bonzinho. Tudo que me pediam, Nazareno, você faz isso, faz. E aquilo também. E aquilo outro, claro, por que não? Na época eu era advogado e o meu psicólogo, quando eu fui fazer psicoterapia, muito bom para a depressão, ele disse assim, Neno, você tem um grave problema, você não sabe dizer não. e era verdade. Porque eu trazia sentimento de culpa, não me amava, e como não tenho o auto-amor, é amar a Deus, amar ao próximo, do mesmo modo que você tem que se amar, o que eu fazia? Queria agradar a todos, queria ser o bonzinho, o menino bonzinho, o filho bom. Porque eu não me amava. E até me tornei palestrante por causa disso, vocês sabiam disso? Eu fui na psicóloga, e ela disse, Nazareno, você sabe por que você dá palestra? Aí ela vai até falar, porque é por causa da vaidade, todo palestrante é meio exibido mesmo, senão a gente nem estava aqui, tem que ter alguma coisa por trás, tem que ter alguma coisa por trás. Ela disse, não, é porque você tem problema de autoestima. Autoestima, ela disse, é, e isso é o mecanismo de defesa do ego, a gente estuda isso lá no seminário de autoconhecimento, os 29 mecanismos de defesa do ego, que a gente usa, chamado compensação, para compensar esse defeito, você tem esse defeito, que é a autoestima que não está boa. E para compensar a autoestima, ou você dá palestras, que é para ver se você recebe o carinho das pessoas, o reconhecimento, os aplausos, para você se sentir melhor. Você tem que tratar a autoestima, que não está boa, meu filho, não é só ficar compensando ela com a palestra, não. Olha, e eu achando que era missionário de Jesus. Era problema de autoestima. Vejam como a gente não se conhece. A gente não se conhece, não é? Então, é muito importante o auto-perdão, porque às vezes a gente não se perdoar, a gente gera a auto-obsessão. Não precisa de obsessor, a gente mesmo fica só obsediando com os pensamentos de perfeccionismo, de culpa. A culpa, diz o espírito Manoel Filomen de Miranda, pela psicografia de Edivaldo Franco, na vasta série sobre a obsessão espiritual, que ele tem psicografado, que é a principal tomada, é o principal plugue, que permite a obsessão. O principal, o melhor que tem é o sentimento de culpa. Então, não adiando, não devemos nutrir a culpa. Errei, erramos, e vamos errar sempre. Ainda nesse estágio evolutivo, de expiação e prova, de espíritos imperfeitos, vamos continuar errando, pessoal. Nós não somos bons, nós somos maus. Nazareno, não somos maus, não. A quem já venceu o egoísmo, ele levante a mão. Quem já soberou o egoísmo? Quem já superou o orgulho? Alguém já superou? Então, nós somos o quê? Maus. Então, a gente vai continuar errando. Se a gente não se perdoar, a gente não consegue se auto-amar, não consegue cumprir o mandamento maior. Então, quem quiser, verifique depois lá, essa palestra do Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, que tem ela a palestra e tem também o seminário mais completo. Tem a palestra sobre a cura pelo amor e pela compaixão. Acabamos de ver, na leitura inicial do Evangelho, que veio falar do capítulo 13, de que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, justamente da alegria que a caridade é capaz de proporcionar. E o Espírito vai dizer, olha, a gente tem uma modéstia, a gente não fica falando o que a gente fez, mas foi a das maiores alegrias que eu tive na Terra, foram as alegrias que a caridade me proporcionou. Então, a gente tem essa consciência, e nessa palestra a gente mostra como caridade vicia, olha, o psiquiatra doutor Sérgio Lopes, lá do Rio Grande do Sul, disse que caridade vicia, tão bom que é, porque gera produção de dopamina, etc., e outras endorfinas, que é muito bom para a saúde, aumenta a longevidade em quatro anos, melhora a imunidade, a gente adoece menos, tem melhor alegria, melhor disposição, combate a depressão, está lá, inclusive no seminário A Cura Pelo Amor e Pela Depressão, nessa palestra que tem duas horas de duração. Então, é importante, vamos buscar na caridade, porque Chico Xavier foi o exemplo, ele foi dizer que ele era uma pessoa muito feliz, a maior característica de Chico era a alegria de viver, não era a humildade, não, diz um dos seus biógrafos, era a alegria de viver. E ele dizia que a sua maior alegria era proporcionada pela caridade. Ele ia visitar os locais de pessoas enfermas, doentes, ele dizia que chegava lá na condição de necessitado e sair de lá muito melhor do que quando chegou. Porque quando ele visitava um doentinho, um enfermo, os espíritos amigos daquela pessoa, daquele detento, daquela pessoa doente, daquele órfão, que a gente ajuda, que a gente resolve adotar. Como é que não estão os pais desse menino no mundo espiritual? Loucos, preocupados por eles. Na hora que a gente ajuda, esses pais se tornaram nossos protetores, nossos benfeitores, meus amigos. Olha que caridade que é adotar uma criança. Ajudar. Quando a gente vai, então a gente recebe a ajuda dos espíritos que querem bem as pessoas que a gente ampara. Além da gratidão dele, sim. desde agora, ele fala, a agria que a gente tem desde agora, sem contar no mundo espiritual. Não é? Aí a gente também fala sobre doença, saúde e tratamentos espirituais. E tem essa palestra que é a que eu gosto mais, chama Jesus e a alegria de ver, como a gente mostra como o espiritismo mostra que tudo que a gente achava que era ruim, na verdade, é bom. E nos traz tanta alegria de viver. É a mais bonita que a gente tem. Quem quiser, confere depois. E tem também Jesus, o maior psicólogo do mundo, com várias dicas de psicoterapia do Evangelho de Jesus, que é o maior psicólogo que o mundo já conheceu. Não é verdade? Está bem, nesse mesmo seminário, que são quatro DVDs, tem um boxezinho ou num CD de MP3 com 12 palestras. O preço é bem acessível, tá? Tem todas essas palestras no MP3A, que é o de depressão e a alegria de ver, ou nesse boxezinho com quatro DVDs, tá bom? Vamos em frente. Bom, vocês já sabem que a depressão é o mal do século. Não vou falar muito de depressão aqui, não. Vou falar mais de tratamento, tá? Mas, só sabe o que é depressão quem já passou por ela, meus amigos. Por mais que você explique para uma pessoa o que é depressão, se ela nunca teve, ela não faz a menor ideia do que é depressão. Eu tenho depressão desde criança. Tenho um transtorno afetivo bipolar. Tem momentos que eu fico muito triste, arrasado, morto nas calças, como diz lá no Ceará. E tem horas que eu estou com a energia, uma disposição, uma alegria. Por isso, até que é difícil diagnosticar, porque essa pessoa ainda é depressão, não. Como é que é essa pessoa? Eu estou acelerado. Hoje, vocês estão percebendo que eu estou um pouquinho exaltado, um pouquinho para cima. assim, estou tomando remédio, segura o trem, aí que está. Eu me suicidei na vida passada e ainda cometi abortos, paguei abortos. Aí, o que acontece? Venho nesta vida com o transtorno afetivo bipolar desde criança, que é quem oscila entre os estados de euforia e estágio de depressão. trago dentro da medula água, então é hidrocerigomielia, uma doençazinha, não tem nenhum sintoma, mas provocaria dormência e tem ainda uma, apareceu uma hérnia na cervical sem nenhum motivo aparente, mas eu já me atirei de cabeça em outra vida. E essa região aqui no perispírito ficou lesada e por isso apareceu a hérnia sem ter nenhum motivo para isso. E o transtorno bipolar. Então, vejam, a importância da gente saber e conhecer e ver também que o suicídio é uma coisa muito ruim, nunca vale a pena, só piora. Mas não vamos fazer também esse terrorismo que às vezes a gente faz sobre o suicídio, porque as consequências são muito diversas, diz o livro dos espíritos, porque a gente não lê o livro dos espíritos. Tem atenuantes, tem agravantes. Ivone Dalmarau Pereira foi suicida em várias encarnações? Não tem aquela trilogia que ela faz? São várias encarnações em que ela cometendo suicídio. E o que aconteceu? Ela reencarnou aqui no Brasil saudável. Ela não era doente. Só que ela pediu para vir muito pobre. Foi muito bom, porque ela foi muito rica em outras vidas. E ela, o único problema dela, o problema mais sério dela foi que ela não pôde casar. E encontrou ainda o grande amor da sua vida, ele lá na Polônia, mais jovem do que ela, já casada, e ela, uma senhora idosa já aqui, e não podia encontrar com ele e veio bater aqui no Brasil atrás dela. E aí, vejam, não foi suicida três vezes? Por que não nasceu cheio de problemas? Não é? Vejam, então, não vamos fazer essa associação generalista que a gente induz a erro. cada um tem atenuância, tem agravança, tem as circunstâncias, como a gente vai ver aqui hoje também, tá bom? Então, depressão não é preguiça, não é fraqueza, não é falta de caráter, é uma doença e só sabe quem já passou por ela. Aliás, hoje, se declara que a depressão unipolar, que aquela pessoa que só tem depressão, não fica acelerada, é muito mais rara e que quase todo mundo é bipolar. Quase todos nós. se for investigar mesmo, de louco, de doido, todo mundo tem um pouco na história da ANC, mais ou menos. Então, vejam, a gente ter essa consciência e em vez de falar, como alguns dizem, não, vamos quebrar a cama do depressivo, tira, quebra a cama dele para ele não ter onde dormir. Aí tem um psicólogo, Marlon Hay, um grande estudioso da obra de Joana de Angeles e da obra de psicografada por Divaldo Franco, ele vai dizer, por que não fazer uma, 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 uma prouche diferente, uma, 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 um acolhimento diferente? Quando a mãe vê o filhinho lá deitado na cama e que não consegue levantar da cama, arrasado, sem vontade de comer, sem vontade de sair, sem vontade de namorar, sem vontade de acordar, só quer ficar dormindo, escondido, queria morrer, queria desaparecer. Por que que a mãe não se aproxima da criança e diz, meu filho, do jovem, eu vou deitar aqui hoje com você, eu vou ficar aqui do seu lado até que você melhore, eu vou sofrer junto com você, meu filho, eu estou do seu lado. não é abordagem diferente do que a gente só criticar como a gente faz? Ah, você é preguiçoso, você é vagabundo, não sei o que. Rotulamos as pessoas. Então, muito cuidado, porque a depressão, junto com o materialismo, não é só a depressão, junto com o materialismo, é a principal causa do suicídio, meus amigos, nós sabemos as consequências graves que provocam o suicídio. está certo? Então, vamos ver que o diferente, a pessoa normalmente avisa, não é verdade essa história de que cão que ladra não morde, que só quer chamar atenção? É, mas por que está querendo chamar atenção? Porque tem alguma coisa errada. Ah, não, mas eu vivo dentro de casa, eu me dedico à família. Não, mas você fica dentro de casa, assiste na televisão o tempo todo, fica lá nas redes sociais. Cadê a atenção para a família? Cadê o diálogo com os filhos? Não é a quantidade de horas só, não, é a qualidade de horas e é o que a gente está fazendo nessas horas também, dentro de casa. Porque, não, eu estou lá com a minha família, não, você está no jornal, no esporte jornal, o jogo o dia inteiro, aquela lavagem cerebral, às vezes, que a gente passa nessas televisões, nada contra, não é? Nenhuma delas em específico, mas, tanta notícia ruim, pessoal, o Espírito Soma e o Lucas diz assim, olha, quem assiste as televisões hoje? Os noticiários, os jornais impressos, as rádios de notícias. Esse, se não ficar com depressão, esse é que está doente. Porque, como é que, diante de tanta tragédia do planeta, que a gente fica sabendo, porque ele só mostra as tragédias, que é o que dá e bode. As coisas boas, o trabalho social, a tarde de torta aqui, saiu na televisão, vocês viram, sabe falar? Não sai. O trabalho lá do fraterno da semana, não sai. Sai o quê? Sai as tragédias. A gente fica vendo aquilo lá de manhã, de tarde, de noite, aquilo lá, vira uma obsessão, uma lavagem cerebral, ao contrário, uma sujeira cerebral. Então, vamos cuidar, não é? O que é que eu faço? Lá em casa, eu escuto música, adoro dançar, aliás, adoro dançar, sou lá do Ceará, dançador de forró. Adoro escutar palestra. Eu estou em casa, estou escutando palestra, eu baixo no meu celular, eu boto no MP3, no carro, estou lá no trânsito, em vez de estar xingando o povo, estou lá escutando palestra, que maravilha. O povo lá preocupado, estressado, e eu lá sorrindo, com o Divaldo, com a Humberto Almeida, com a Aroldo Doutra Dias, e tantos palestrantes maravilhosos, Roçando Clins, tanta gente maravilhosa que a gente tem aí para assistir com tanta facilidade. Não, trabalho não, trabalho é bem constante, pode ficar escutando palestra na hora do trabalho não, não é, pessoal. Então, vamos colocar também programas educativos, está certo? Então, só sabe que é depressão, quem já passou por ela. E ela tem que tomar cuidado com o diagnóstico, porque ela pode ser confindida com algumas outras doenças, por exemplo, com o transtorno afetivo bipolar, que é diferente, a medicação tem que ser diferente. Aqui a gente vai usar estabilizadores de humor no transtorno bipolar, a gente não vai usar antidepressivo, porque se der antidepressivo para mim, por exemplo, eu vou ficar acelerado. Então, tem que ser um estabilizador, é o remédio mais efetivo. Toma de manhã, de noite você já está, de tardezinha de noite você já está melhor. anemia profunda, às vezes a carência do ferro, a pessoa fica fraca, fica batida, você pensa que ela está com depressão, não está, ela está com anemia profunda. Questões hormonais, então, o hipotiroidismo, o TSH, o T3, o T4, essas coisas, os hormônios influenciam muito a nossa saúde. Precisa verificar, o médico tem que pedir uma série de exames antes de dar o diagnóstico de depressão. Pode até dar o antidepressivo logo, que é importante, mas vamos solicitar os exames, como é que estão os exames? A falta da vitamina B12, a cianocobalamina, aliás, o nome dela não é esse não, me perdoe, mas é parecido. A B12, que encontra-se nas carnes, no fígado, que a gente não come mais, no leite, que hoje nem sempre é aquele leite de qualidade da fazenda que a gente tinha antigamente. Verminoses, tratamentos médicos, está fazendo uma psiquiatria, uma psicoterapia, uma quimioterapia, desculpe, uma radioterapia, vai ficar abatido, está com depressão? Não, ela está passando por um tratamento para o câncer, não é? Alergias alimentares, alguns dizem que o glúten, por exemplo, pode provocar sintomas parecidos com o da depressão, então, eu acho que precisa de mais pesquisa, mas fica a informação. Também tem a questão da testosterona. Nos homens, depois dos 40, começa a diminuir a produção de testosterona. Então, tem muita gente hoje fazendo uma recomposição, com muito cuidado, porque os hormônios são coisas perigosas também. Então, tem uma série de informações novas nesse assunto também, está certo? A mulher pode fazer também reposição para ajudar nessa questão, porque tem muito a ver, a testosterona é o hormônio também que dá massa muscular, que dá energia, ele é o principal hormônio do coração, é a testosterona. Imagine, não é? A gente pensa que é só sexualidade, não. Está por trás de muita coisa, de dar energia, da disposição, tá? Mais informação para vocês. Síndrome de abstinência de drogas, parou de usar a droga, vai ficar com depressão, é natural, tá? Por isso até, a gente usa, no dependente químico, um antidepressivo para ajudar naquele período ali. Questões climáticas, né? Eu tenho irmã que mora na Califórnia, e tenho outra que mora na Dinamarca, não sei se vocês sabem, mas nós, os cearenses, nós temos um plano de dominar o mundo, né? Então, onde você for, tem cearense, é uma praga. E lá na Dinamarca, mas faz, não é o frio lá, o que frio faz aqui no sul do Brasil, lá tudo é aquecido, né? Mas lá fica escuro, o sol quase não se levanta durante vários meses no inverno. E as pessoas ficam, então, muita depressão lá, na Suíça, no Japão, nesses países super avançados, mas materialistas também. Olha aí o problema do materialismo, muito suicídio. E o que é que eles fazem? Tratamento com luz, com fototerapia. Aqui que a gente tem o irmão sol, né? Eles têm que fazer um tratamento até com luz, muito forte, para a pessoa se sentir estimulada, para combater a depressão. Consequência de abortos, é muito comum, meus amigos, a mulher faz abortos. Ela pode desenvolver depressão. Além de aumentar transtornos psiquiátricos graves, esquizofrenia, dependência química, aumenta sete vezes mais o índice de suicídios em mulheres que praticaram abortos. Além das lesões orgânicas, lesões psiquiátricas, lesões espirituais. Então, não vale a pena fazer aborto. Cometeu aborto, o que é que a gente vai fazer? Vamos reparar o nosso erro, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Vamos adotar uma criança, vamos ter um novo filho. Não, meu marido não quer. Então, adote uma criança. Não, ele não aceita. Então, apadrinha uma criança lá no abrigo nosso lar, no lazinho Chico Xavier, no Fraternidade Sem Fronteiras, uma criança órfã na África com 50 reais por mês. Você muda a vida de uma criança que não tinha o que comer e ela vai ter comida durante o mês. Vai ter material escolar, vai ter estudo, professor, tudo, porque ela é tão pobre que 50 reais lá é uma fortuna, pessoal, para vocês terem uma ideia. Reais, não é dólar não, reais. Então, a gente pode ajudar. Vamos ajudar, vamos reparar, porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Então, o que é melhor? Gestar uma criança há alguns meses. Não quer o filho? Então, gesta a criança há alguns meses. Depois, você entrega para um casal que é louco para ter um filho e não pode. Eu sei, porque eu e minha esposa ficamos três anos tentando engravidar, a gente não conseguia. Até que, recentemente, Deus abençoou. Depois, a gente começa a trabalhar muito em defesa da vida, ajudar os lazinhos de crianças, trabalhos sociais com gestantes carentes, o Fraternidade Sem Fronteiras. A Lívia já está com quatro meses. Eu não vou colocar a foto dela aqui, porque, senão, eu vou chorar, vai me emocionar. Aí, você pode levar a alegria para um casal fazer a adoção direta. Não precisa matar a criança. Entrega, não precisa ficar com ela. Entrega diretamente. Ou é melhor amargar uma depressão o resto da vida por causa de um aborto. Então, a gente sabe, não é? Que podem surgir obsessões muito graves. Então, as mães que têm esse privilégio que é de ser mães, poder receber uma criancinha. Que maravilha! Se for especial, então, se for deficiente, melhor ainda. Chico Xavier vai dizer que Deus só entrega as crianças especiais para pais e mães que cabem, que sabem amar até o infinito. E não é por acaso que aquele ente querido que, às vezes, cometeu o suicídio vem para a nossa família doentinho, vem ali com a lesão, com a deficiência, com o síndrome de Down, para a gente poder acolher, reparar os nossos erros, porque nós somos responsáveis de alguma maneira por aquilo. Ou nós somos, amamos tanto aquele filho, aquela pessoa, que aceitamos a missão, mesmo sem ter nenhum compromisso, de amparar aquela criança. E quanto maior o sacrifício, maior o mérito da ação? Pessoal, vim para cá e dá palestra, é muito fácil, isso aqui não vale nada. No livro nosso lá, do patrão dessa casa, André Luiz, ele fala que há naquela colônia pessoas que ganham a remuneração, o bônus hora, multiplicado em dobro. As pessoas que trabalham nas regiões umbralinas, hoje de muito sacrifício, e também Dona Laura, a mãe de Elisa, diz que quando lhe entregam crianças, para ela tomar conta, o bônus hora é contado, em dobro também, olha, cuidar de crianças, tem muito mais mérito, vem aqui dar umas palavras, não vale nada, 60 centavos de centavos de centavos de bônus hora. Agora, cuidar de crianças, as mãezinhas pobres cuidando de crianças, e criar com uma criança especial, então, meus amigos, isso aí é sacrifício só para almas grandiosíssimas que receberão a sua recompensa no mundo espiritual. E a gente precisa tomar consciência dessas coisas, não é? Mediunidade, nós já falamos aqui, da Livro Agênesis, influências espirituais também. Tem dois tipos, a reativa, que é quando tem motivo, e tem a não reativa. Tem gente que não precisa de motivo para ficar deprimido, nem eufórico, é o meu caso, eu não preciso de motivo para ficar nem triste, nem alegre, está certo? É uma causa orgânica, a gente já nasce com ela. Há, inclusive, causas genéticas. Mas a medicina já descobriu que nós temos hoje a epigenética, que não quer dizer nada você renascer de pais e mães depressivos, você pode ter os genes que tendem a desenvolver a depressão, mas nós sabemos com Emmanuel, com André Luiz, sobretudo no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, que nós influenciamos o perispírito e eles vão ativar determinados genes ou não. Não é verdade? Então, são os fatores épicos e genéticos. A importância do pensamento, pensamentos elevados, de programas edificantes, de leituras nobres, de boa música, como a gente estava aqui aproveitando. Muito obrigado, querido. Esse trabalho maravilhoso, da arte espírita, quanta coisa maravilhosa a gente tem. Então, vamos aproveitar essas questões. Também pode, e vai gerar várias consequências, por exemplo, o alcoolismo, o uso de outras drogas. A gente, não é só mandar a pessoa para a clínica, não, tem que ver o que que levou aquela pessoa para a clínica, para a droga. Porque só vai ficar dependente quem tem, quem tem a comorbidade, aquela doença que alimenta o vício. E muitas vezes é uma depressão, é um transtorno bipolar. a pessoa vai para a cocaína porque ela está deprimida, porque ela está sem energia, ela vai para a cocaína, vai para o crack. Ela tem um transtorno de ansiedade generalizada, aí vai para o cigarro, vai para a maconha, porque acalma, apesar de um preço muito alto que a gente paga. E assim por diante. Quem não tem a comorbidade, a doença, experimenta a droga, mas não fica dependente. Não é curioso isso? Então vejam, enxaqueca também, estão usando antidepressivo para tratar enxaqueca hoje, alergia sem explicação, diminuição da imunidade. Por quê? Porque no passado, meus amigos, não tinha aqueles poetas, pintores, músicos, românticos, não tinha aquela turma toda? Aqueles artistas, dramaturgas, o pessoal era tudo depressivo. Só que não tinha a palavra depressão, a palavra depressão é uma palavra recente. Você sabe como eles eram chamados? Românticos. Então não digo mais que vocês estão com depressão, façam que nem eu, digo que estão românticos por alguns dias, mas que tudo passa e isso também vai passar, não é verdade? Então tudo passa. Não vão ficar fixando também. Não digo mais que vocês têm obsessores, inimigos desencarnados, não digo que vocês têm personal trainers espirituais. Só a gente chega que tem personal, não é? Então você, ah, também tem o personal. Quem foi que trouxe vocês para casa espiritual? Não foi um personal trainer espiritual, não? Eu fui uma turma muito boa, não é? Então Deus só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Olha que coisa. Então a gente começa a enxergar com outros olhos e é a principal causa do suicídio junto do materialismo. Agora veja quanta gente boa teve depressão e mesmo assim teve um trabalho maravilhoso, deixou uma obra extraordinária. Vamos ver aqui alguns deles, alguns deles, não são todos. Sócrates e Platão, Aristóteles fala isso, William Shakespeare, Abraão Lincoln, Santos Dumont, Leão Tostoi, Virginia Woolf, Edgar Allan Poe, Mahatma Gandhi, a grande alma, na sua biografia, ele confessa que teve depressão. E foi a oração que o sustentou. A oração. Carl Gustav Jung, olha aí, o grande psicanalista, Beethoven, muitos outros românticos, até Francisco de Assis teve depressão. Divaldo narra que ele passou um ano acamado, todos os biógrafos falam isso também, mas Divaldo diz que ele passou um ano acamado com depressão. Só que não tinha essa palavra, não tinha esse nome, ninguém sabe o que ele tinha. mas quando ele desperta, realmente, naquela noite escura que serviu para ele despertar, porque ele vivia nas festas, nas baladas, e foi para a guerra, ele queria lutar na guerra, imagina, nas cruzadas, para ganhar o título de nobre, porque ele era rico, mas não era nobre, não era da nobreza. E aí começa a escutar a voz de Jesus. E aí nunca mais ele vai ser o mesmo. E quando ele faz a sua transformação, se a gente descobriu que a depressão está querendo nos ensinar, nós vamos dar um gigantesco salto na nossa evolução espiritual. Ela também está para nos ajudar. Tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Nunca mais Francisco vai ter depressão. Vivia cantando, louvando a Deus, nosso pai, aos passarinhos, ao nosso irmão Sol, à nossa irmã Lúcia. Porque ele conheceu, graças à depressão, ele foi curado do orgulho. Padre Marcelo Rossi, Mary Monroe, aquela atriz lindíssima, Jim Carrey, humorista, não é? Ator, Cazuza, Elvis Presley, não é? O maior sucesso de todos os tempos, da música, um rapaz lindo, depressivo, e desencarna, usando drogas, os barbitúricos. Elizabeth Taylor, Charlie Chaplin, também humorista. A pessoa mascara a sua depressão contando piada. Eu conheço um amigo, conta muita piada, é o quê? Porque ele tem depressão. Isaac Newton, Napoleão Bonaparte, Robin Williams, que entrou no alcoolismo e depois no suicídio. Hans Christian Andersen, Norred Balzac, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Agatha Christie, Mark Twain, Gordon Summe, aquele Sting, da banda Sting, Wolf, Gamadeus Mozart, Vincent van Gogh, Peter Tchaikovsky, Vitor Hugo, Simone Freud, olha, até Freud, Winston Churchill, Fernando Pessoa, Ulisses Guimarães, JK Rowling, aquela milionária criadora da série Harry Potter, e o Brad Pitt, até o Brad Pitt teve depressão, por que não pode ter depressão, pessoal? É chique da depressão, se você não tem, você está fora da moda, até o... Se o Brad Pitt pedir bem, por que eu não posso ter também? Não é? Então vamos aproveitar. Vamos aproveitar, tá certo? Então quais são as causas e fatores predisponentes? Bom, orgânicas, a gente sabe que tem deficiência de neurotransmissores, a serotonina, dopamina, noradrenalina, etc. A falta de atividade física é muito importante, mas às vezes a pessoa não consegue fazer atividade física, tem que tomar o remédio para poder ter energia para fazer atividade física. Programação reencarnatória pode ser uma prova, mas pode ser uma expiação, uma purificação. Eu tenho para mim que esta minha é uma purificação. Pensamentos, emoções, sentimentos que ativam a genética, os fatores epigenéticos, como nós falamos aqui, psicológicas, conflitos, traumas, fobia social, culpa, mágoas, apego, abortos, mais uma vez. Maior sensibilidade dos espíritos, sociais, falta de recurso, que na verdade é o apego, guerras, preconceito, isolamento, educacionais, a frustração e o tédio, a mídia que ressalta o mal e o sofrimento e valoriza a riqueza, a beleza, o poder, a juventude, e saudade e regiões espirituais mais felizes, e frustração, inaceitação, que é por causa do orgulho, por estar em um mundo de expiação e provas. Quando vocês vão ler lá no Evangelho do Espiritismo, capítulo 5, item 25, melancolia, é ali uma descrição da gente com saudade do mundo espiritual, onde a gente estava na condição melhor, e aqui teve que reencarnar numa condição dura, passando pela depressão e a gente não aceita, a gente se revolta. Um dia eu estava assim revoltado, o Espírito Samuel Lucas, meu filho, e os cegos de nascença, eles podem reclamar? Não, não podem. E os paralíticos? Não, também não pode se queixar. Por que o depressivo se acha no direito de ele se colocar como vítima? Por que o depressivo pode reclamar e os outros não podem? Não podemos. Se é nossa expiação, vamos enfrentar. Vamos pedir a Deus força, coragem para a gente enfrentar. Mas não vamos ficar negando, dizendo que não tem, que às vezes a gente está aí e tem que se tratar. Vamos buscar ajuda, não é? Falta de autoconhecimento, de vindoação, ambiental, já falamos aqui, culturais, e aposentadoria. A gente fica, não querendo se aposentar, você sabe, quando as principais causas de depressão, aposentadoria. Eu já trabalhei no INSS e a gente ainda vira Jaquetu. Você sabe o que é Jaquetu? Já que você está aí aposentado, vai ali fazer o supermercado. Já que você está aí sem fazer nada à toa, vai ali pegar os netinhos. A gente vira o maior nome da família, o motorista da família. Então vamos aposentar, mas é para vir aqui para o André Luiz para trabalhar mais, para ajudar na tarde tortas ali, as bandeirantes ali, com a Dourinha, essas meninas aqui, essas guerreiras do nosso André Luiz. Então vamos aposentar, mas é para trabalhar mais para Jesus, está certo? Então tratamentos tradicionais. Nós temos medicamentos antidepressivos, antidepressivo não provoca dependência, pessoal, eles não são tarja preta, eles são tarja vermelha. os ansiolíticos, é para ansiedade, não é para depressão não. Esses aqui são tarja preta, são os calmantes que o pessoal toma todo dia e que provoca depressão, viu? Provoca depressão. Então o médico pode até passar para você, para tomar um mês, 40 dias, para você melhorar o sono, porque a pessoa está tão ruim que não consegue dormir. Então vai tomar o ansiolítico para combater a ansiedade, melhorar, mas não é para ficar tomando o resto da vida que nem tem gente fazendo isso até hoje. quanta gente veciada nesses calmantes e que eles provocam um pouquinho de... eles é um fez também para acalmar a pessoa, para sedar um pouco a pessoa. Tá? Tem os estabilizadores do humor para o transtorno bipolar, que são excelentes remédios muito eficazes, cada dia melhores, atividade física, psicoterapia, um bom psicólogo, vai ajudar muito. Também a eletroconvulsoterapia, o eletrochoque, Nazarena, eletrochoque, isso é coisa de tortura, ninguém faz isso mais não. Faz e é muito eficaz um tratamento de depressões graves. Tem no livro de depressão da Associação Médico-Espírita dizendo que é um tratamento muito eficaz dos médicos espíritas recomendando. Olha, eu acho que dá um choque no corpo da pessoa, dá um choque até no obsessor, não é o obsessor? Tá lá. Acaba de dar uma despertada assim, eu nunca tomei, não, mas eu fico... Eu acho que o dia desse eu vou tomar um choque desse para ver se melhora, né? Também tem eletroconvulsoterapia, isso aqui não... Ah, estimulação intracraniana, isso aqui ninguém fala muito, não, alimentação saudável, não é rica em triptofano, os indutores lá de serotonina, é evitar drogas depressoras. O álcool é uma droga depressora. Mas por que, como é que eu fico alegre? Porque ele mexe na censura e deixa a gente solta, a gente começa a ficar agaiado, fica engraçado, fica valente, fica corajoso, mexe na mulher dos outros, no marido dos outros, não. O álcool, todos os psiquiatras falam que é uma droga depressora do sistema nervoso central. Desde que depois de algumas horas a gente começa a ficar dormente, não é? Começa a ficar sedado. No outro dia a ressaca é um estado tipicamente melancólico. Ela não é uma droga estimulante, como a cafeína, o café, não, ele é uma droga depressora. Então a pessoa vai tomar o álcool para combater a depressão, o que acontece? Fica com mais depressão. E ainda interfere, se vai tomando remédio, o fígado vai preferir metabolizar o álcool e não é metaboliza o remédio, a pessoa tem um surto, não é? Ah, Nazaré, mas remédio psiquiatra é coisa para doida, eu vou tomar remédio, não. Ah, tem remédio desses que provoca dependência, eu vou tomar, não. Olha, algum remédio desse engorda, alguns estabilizadores de humor, não todos, alguns estabilizadores realmente aumentam o peso. Eu não preciso disso não, eu sou espírita. O pessoal fala isso para mim. Mas será que é orgulho? Nossa, o que diria Chico Xavier? Pessoal Chico, que sempre buscou os médicos e usou continuamente vários remédios alopáticos, remédios tradicionais mesmo, teve a coisa de tomar 14 comprimentos por dia. Ele dizia, não é? Olha aqui, está escrito aqui a fonte, livro Chico Xavier em Goiânia, na editora, Grupo Espírita Emmanuel, na sociedade civil editora. Perguntaram sobre remédio psiquiátrico para o Chico. Olha o que é a resposta dele. Os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado pela psiquiatria, não é psicologia não, não é terapia não, é psiquiatria, ele está falando aqui, aos doentes mentais que elas a recorrem? Resposta de Emmanuel. Amigos nossos da vida maior, exprimindo-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, tanto quanto a psicologia e a análise, são caminhos da ciência proporcionados a nós outros na humanidade para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem. Afirma que o progresso na psiquiatria, seja na criação de ansiolíticos, os calmantes, ou neurolépticos, os antidepressivos, os estabilizadores de humor, para o alívio ou cura das enfermidades da mente, é muito grande e compete nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido. Olha o que eles vão falar. Então, pessoal, a gente deve combater as causas da depressão. Vamos combater as causas, mas tem que combater os efeitos também. A gente vai tratar a causa se a causa é, às vezes, de uma reencarnação anterior, de um suicídio anterior, de uma única reencarnação, às vezes a gente não dá conta. Então, vamos tratar logo os efeitos, vamos aliviar os efeitos, pelo menos. Como é que é? Porque se a pessoa está com depressão, o que acontece? Não vai mais o trabalho. Eu conheço colegas que se aposentaram por depressão. E aí fica pior depois. Reduz o salário. Pessoas que se separam porque não aguentam estar casado com depressivo, com bipolar. Então, preserva o casamento, preserva a saúde, não é? Ajuda a retornar ao trabalho, traz motivações, a disposição para começar uma atividade física. Eu estou fazendo yoga, que maravilha, bacana, chique. E para trabalhar no bem, porque a caridade cobra a multidão de pecados. Então, eu fiz um tratamento espiritual lá em Fortaleza, o pessoal fiquei tão bem que eu fiquei completamente curado. Minha psiquiatra, espírita, ela disse, não, nós vamos tirar o remédio. Tirei o remédio, eu lá trabalhando, fazendo reforma íntima, dando aula de estudo sistematizado, como dou até hoje, lá na comunhão agora, e tal. Muito bem. Mas, quando eu vim morar em Brasília, o que aconteceu? Comecei a ficar romântico de novo. Mas, menino, eu tinha ficado bom lá em Fortaleza, esse negócio de tratamento espiritual não funcionou, não? Aí, o Espírito Samuel Lucas, meu filho, é porque Deus é soberanamente justo e bom. Ele jamais nos dá fardos que a gente não possa suportar. Naquela época, em Fortaleza, foram atendidos alguns dos Espíritos que se prejudicou, mas não foram todos, não. E, agora que a gente viu que você está melhor, que você está mais fortinho, a gente disse, manda vir mais uma parte da turma agora. Manda vir. E, estamos aí com o problema, busque o tratamento espiritual, busque o tratamento médico. Eu fui lá na médica, minha psiquiatra. Aí, ela que me passou um remédio bem franquinha, disse, não, doutora, eu não quero esse não, esse é muito fraco. Eu já conheço tudinho, eu conheço remédio tudinho. Ela disse, mas por quê? Não, porque eu quero ter um remédio mais forte, porque eu quero ter mais energia, mais bom ânimo, doutora. Porque eu sei que é a caridade que cobre a multidão de pecados. Se eu ficar em casa pensando na morte da bezerra, o que é que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Então, pessoal, a gente está com esse recurso à nossa disposição, mas o orgulho não, eu sou espírita. Então, faz assim, quando você for para o dentista ou for fazer uma cirurgia, você diz que não quer anestesia também, porque você é espírita, não precisa de remédio, não é? Não tome mais antibiótico. Chico dizia que Deus permite trazer anestesia e tantos recursos para o mundo para aliviar o nosso sofrimento. Mas o orgulho deixa, não deixa, não é? E tem alguns que realmente deixam a gente mais fofinho, mas o que é melhor? Um fofinho feliz ou uma grisela triste? Não é melhor um fofinho? Já haverá algum gordinho triste? Todo gordinho é feliz, já perceberam? Todo gordinho é simpático, é feliz, não é? É, mas é, e a gente fica, não, qual é o problema? A gente vai ajudar. Então, tome o remedinho, busque ajuda, não é? Faça o tratamento espiritual. A gente está chegando no nosso fim, pessoal. Não vai dar tempo da gente avançar mais, tá? Eu vou só agora fazer um convite para vocês, já por causa do nosso horário. Olha aqui, Livro dos Médiuns sobre a obsessão. Qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Vocês lembram? Livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão dos médiuns. Qual é a melhor maneira? A oração? Não, não é? Tem que... Hã? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está falando. Olha aqui, ressalto do que fica dito no ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais que os nossos defeitos, então tem que fazer a reforma íntima, dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. É pela caridade. Então, a reforma íntima com caridade. Não é só a reforma íntima, não é só a caridade, tem que fazer as duas coisas. A nossa evangelização, tá bom? Então, meus amigos, deixar o convite para vocês aqui agora, convitezinho rápido. Vamos, já que a gente falou um pouquinho sobre aborto, a gente está tendo um momento agora muito importante. eu pedi autorização ali para a Rita, ela autorizou, sobre esse assunto. Olha, tem muito espírito defendendo a legalização do aborto. Espírita, defendendo a legalização, não, eu sou contra o aborto, mas a legalização eu sou a favor. Não vou comentar, não, mas tem palestra minha só sobre esse assunto, sem entrar em religião, falando só sobre argumentos médicos, filosóficos, jurídicos, etc, para vocês. Você está lá no YouTube, a primeira palestra que tem no meu canal no YouTube é essa palestra sobre legalização. Veja o que Chico Xavier, fala sobre a legalização do aborto no livro Entender Conversando, isso é uma entrevista da editora Eide, olha lá, pergunta aqui para a gente concluir. Chico Xavier, pergunta-se no Brasil, estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto, não é de aborto, é sobre legalização que ele está falando agora. Qual a sua opinião? Veja o que a Manu vai responder. O aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, com princípio humanitário, porque é que havemos de criar a matança de crianças indefesas, com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas. Isto é um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, sim, ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica, porque o aborto provoca lesões espirituais, psicológicas, psiquiátricas, orgânicas, para ninguém. Se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, porque vamos legalizar ou estimular o aborto, porque quando legaliza, multiplica-se o número de abortos. Hoje não está aumentando mais, sabe por quê? Porque estão usando a pílula do dia seguinte, que normalmente é abortivo. Porque estão usando remédios abortivos também, aí não conta lá nas clínicas, mas aumenta sim quando legaliza. E olha o que conclui dizendo, por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado ou no princípio e meados desse século, nós não estaríamos vivos. Todos nós teríamos sido abortados, quase todos nós, porque se tivesse a lei as mulheres não queriam ter filhos. A maioria das gravidezes não é planejada não. Então está aí o livro Entender Conversando, editora It, e lembrar que depois da tarde torta, começa agora às seis horas, até às oito, tem também até às dez da noite a Festa Junina no Abrigo Nosso Lar. Quem quiser, confere lá e convidar todos vocês, meus amigos, para estarmos juntos. Terça-feira, 19 de junho, a partir das 14 horas, duas horas da tarde, terça-feira, lá na frente da Biblioteca Nacional para a 11ª Marcha, que é uma caminhada nacional da Cidadania pela Vida contra o aborto do Movimento Brasil Sem Aborto. Então é feita anualmente, sempre às terças, porque é o dia em que os deputados e senadores estão em Brasília e quando os demais participantes religiosos, padre, pastor, porque eles se abelabram mesmo todas as sete nos domingos, então eles vêm na terça-feira, de todos os estados brasileiros para estar conosco. É muito importante a nossa participação, caminhando pelo primeiro e maior direito de viver justamente agora, quando o Supremo, na DPF 442, pode legá-los ao aborto de todos os bebês, com até 12 semanas de gestação, independentemente do motivo. Lembrem que o Supremo, usurpando indevidamente a competência do legislativo, já fez isso um dia, no caso dos bebês deficientes físicos e mentais chamados equivocadamente de anencefalos. Ele já rasgou o código penal e mudou. Para ausentar-se do trabalho, meu trabalho, na Zanete, é terça-feira, duas horas da tarde, para ausentar-se do trabalho, comunique previamente ao seu chefe que você irá trabalhar normalmente até as 14 horas, precisará se ausentar do serviço por um motivo religioso após as duas da tarde e que você compensará essas horas no outro dia. Não tem nenhum problema, você tem todo o direito de fazer isso, legalmente amparado. Convide seus colegas, amigos e familiares para a vida para estarmos juntos nesse movimento super religioso e super partidário em defesa da vida dos bebês, em defesa e da saúde orgânica, psicológica, psiquiátrica e espiritual das mãezinhas também. Companheiros, vêm de muito longe para estar aqui. Nós que moramos no DF podemos e devemos participar. combina com a sua turma de ERGE, com a sua turma de estudos, aqui da Casa de Tratamento, chama a turma, chama os amigos, vai no carro só, fazendo fofoca fraterna, vai fazendo fofoca fraterna, estamos juntos. Saiba mais, colabore, seja voluntário, ajude financeiramente o movimento Brasil Sem Aborto, está aí o site brasilsenaborto.org. Então, venha a ser a voz daqueles que não podem se defender, compartilhe, quem estiver assistindo pela internet, compartilhe em suas redes sociais, a vida depende de nós. estão terça-feira, 19 de junho, está certo? É uma semana depois do Dia dos Namorados, na outra terça, lá em frente à Biblioteca Nacional no Eixo Monumental em Brasília, a gente vai estar lá aguardando todos vocês. A gente devolve a palavra e agradece a paciência de todos vocês. Pessoal, lembrando, quem tiver interesse nas palestras que eu falei sobre depressão, tem lá em Fila Fora, os DVDs, as caixinhas com DVDs, toda a renda vai ser invertida para você, para a casa aqui hoje, pode ser também pago no cartão de crédito, duas vezes, três vezes, dez vezes, pagando nessa encarnação, está tudo bem, está certo? Tem livrinho, tem CDs, tem CDs de MP3 e agora tem pendrive com 100 palestras também agora e a gente ajuda também a nossa casa, aqueles que tiverem interesse e evitam às vezes um suicídio, levando para um colega, para um amigo que está passando por depressão e a gente pode ajudar, está bom? Então, meus amigos, muito boa noite, é sempre uma alegria poder estar nesta casa. Meu nome é Nazarino Feitós, vocês sabem, eu sou espírita, mas, nesta noite, nós faremos uma abordagem técnica, filosófica, jurídica e biológica a respeito da legalização do aborto no Brasil. Não vai ser sobre aborto, vai ser sobre legalização, enfocando essa questão. Será que a legalização do aborto é a solução para o nosso país? Vamos, então, estudar o assunto. Nós ficamos muito felizes com o avanço dos direitos humanos e é verdade. No passado, a humanidade fazia sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, sacrifícios de crianças. As mulheres não tinham seus direitos respeitados. Os nossos irmãos que têm a pele da tez negra ou escura eram considerados inferiores, bem como os pobres sempre foram vítimas também de preconceito. Os nossos irmãos criminosos também, muitas vezes submetidos a maus tratos, a falta de uma recuperação, de, sobretudo, de uma ressocialização, de estudarem, de aprenderem novas técnicas, novos ofícios. Os nossos irmãos judeus sofreram tanto no holocausto nazista, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, mas não só eles, também os deficientes físicos e mentais. Hitler acreditava que, matando estas pessoas, ele promoveria a eugenia, um melhoramento da raça, porque eles acreditavam que a raça ariana era superior a todos. Isso ainda existe, infelizmente. Os nossos irmãos homossexuais e o Brasil ostenta o título muito lamentável, muito triste, de ser campeão mundial de violência contra homossexuais. Então, vejam quantos direitos humanos têm sido conquistados e necessários. Não havia direito ao contraditório e ampla defesa, muitas vezes os julgamentos eram sumários, muitas vezes com tortura, inclusive. direito à liberdade, direito ao trabalho remunerado, quantos séculos, quantos milênios de escravidão. Direito a poder eleger os nossos representantes políticos, nossos dirigentes, o direito ao voto. Os direitos individuais, de modo geral, os direitos sociais, os direitos da coletividade. Temos hoje no Brasil, desde alguns anos, a lei de Maria da Penha, que vem proteger a mulher contra a violência, e é muito importante. E nós temos também o respeito ao direito dos animais. Não só mais direitos humanos, mas agora direitos dos animais. Existem leis, inclusive na própria Constituição, há dispositivos contra os maus tratos dos nossos irmãos animais, a preservação da fauna e da flora. Então, a gente sabe que essas conquistas são necessárias. São muito bem-vindas. Hoje temos até direito ao planejamento familiar. As pessoas têm à sua disposição a tabelinha, o método natural, mais saudável. Têm os anticoncepcionais de vários tipos, injetáveis, cápsulas. Têm também o preservativo masculino, tem o DIU, que é ainda motivo de controvérsia entre alguns cientistas, se ele é abortivo ou se não é abortivo, mas a sua intenção não é de provocar o aborto. A intenção é de evitar a gravidez. Temos até a pílula do dia seguinte, que se vocês olharem nas bulas, das principais pílulas do dia seguinte, que estão disponíveis no mercado, no Brasil e no exterior, vai dizer que nelas não, ela não é abortiva. Mas ela só não é abortiva, se você considerar o momento do nascimento da vida, como eles interpretam. Eles interpretam, claro, porque ganham muito dinheiro com o pílula do dia seguinte, e fizeram aqueles malabarismos jurídicos para dizer, não, olha, a vida começa na anidação, ou seja, depois que o esperma, o espermatozoide do homem e o ovócito da mulher se ligam, ele ainda vai caminhar nas trompas até se implantar no útero, anidação. Então, para ele, só existe vida após anidação. Enquanto que qualquer embriologista, qualquer geneticista, qualquer biólogo vai saber e vai declarar que a vida começa na concepção, a não ser que esteja sendo financiado por pesquisas, por laboratórios, por ONGs, por governos, por ideologias políticas, por clínicas, por fundações, como a Fundação Ford, até bem pouco tempo, a Fundação Rockefeller, até hoje, a Fundação MacArthur, muitas delas até hoje financiam. Os Estados Unidos, até bem recentemente, financiavam o aborto não somente na América, mas também em outros países. A Planet Parenthood, que é o nome que foi dado para essa clínica de abortos nos Estados Unidos, na verdade, se você traduzir Planet, é planejado. Parenthood seria parentesco, ou família, família planejada, quando na verdade é a família assassinada. Então, eles têm, recebem dinheiro, já foram denunciados várias vezes, tem vídeos mostrando diretores importantes da Planet Parenthood traficando partes de bebês, fazendo tráfico de órgãos de crianças, de fetos, chamados fetos, mas são crianças, para pesquisas científicas, para laboratórios de cosméticos, e pasmem vocês, até para fertilização. Na China, onde o aborto é largamente praticado, até por um controle populacional, um péssimo controle populacional, as crianças são submetidas ao aborto, depois esquartejadas, ou incineradas, e elas são encaminhadas para fertilizar lavouras, como fertilizantes. As clínicas fumegam de tantos corpos de crianças incinerados, e a gente lembra quando, durante a Alemanha nazista, muitos alemães sentiam o odor de cheiro de carne humana sendo queimados nos campos de concentração, e continuavam suas vidas normalmente. Às vezes, tinham que limpar as cinzas dos parabrisas dos carros de tantos corpos que eram queimados nas câmaras de concentração nazistas. E fingiam, ou pelo menos não queriam ver, que ali estava acontecendo uma grande tragédia para a humanidade. E nós continuamos fazendo isso, porque se estima, não se sabe, não existe estatística sobre aborto no planeta, não são todos os países que legalizaram, cerca de 70% legalizaram. E se sabe, então se estima que acontecem 45 milhões de abortos provocados, não estou falando de abortos espontâneos, abortos provocados no planeta por ano. É mais do que as duas grandes guerras mundiais mataram juntas. E nós assistimos isso, com uma tranquilidade imensa, não é? Então, que desenvolvimento é esse? Então, precisamos saber que pelo dia seguinte normalmente ele é abortivo. Além de ser uma bomba de hormônios, tem pelo menos 10 vezes mais hormônio do que os anticoncepcionais mais poderosos, e tem moças tomando isso todos os meses como se fosse anticoncepcional, quando não é, prejudicando muito a sua saúde. então nós temos o planejamento familiar, nós temos escolhas, e a universalização dos direitos humanos, defende o Flávia Piovesan, vai dizer que a concepção contemporânea de direitos humanos caracteriza-se pelos processos de universalização, ou seja, cada vez mais pessoas tendo direito aos direitos humanos, e internacionalização desses direitos. mas os direitos humanos então deveriam ser para todos os humanos, vocês concordam pelo menos? Todos os humanos. E por que que o bebezinho só porque está no ventre de sua mãe não é considerado humano? E o direito à vida? Vocês sabem que um ovo de crocodilo de jacaré já tem proteção, se você destruir um ovo de jacaré, se você destruir um filhote de jacaré, você vai pagar por um crime, eu acho que é até inafiançável, enquanto que o ovo de um bebezinho, de um ser humano, não tem nenhuma proteção para esses que defendem a legalização do aborto. Então há, nessa discussão, não há problemas da antinomia das normas, não. Existe antinomia entre princípios, porque as normas são muito claras. Muita gente não quer ler, não quer interpretar como se faz, como seria o correto. Mas o problema é que se eles dizem, não, tem um princípio que é mais valoroso que o outro. E quando acontece essa antinomia de princípios, a gente tem que ver o que deve prevalecer. Qual é o princípio que é mais importante? Qual o que antecede os demais? Será que é o direito à vida, que é o mais básico de todos, o principal, ou será que é o direito à autonomia da vontade da mulher que ela pode matar ou não o seu filho? Então, direito à vida, a gente não tem dúvidas quanto a isso. Agora, quando a gente assiste qualquer pessoa que defende a legalização do aborto, nós vamos ver que primeiro elas não são isentas, não. Elas estão recebendo dinheiro dessas organizações, dessas clínicas, de investidores que querem também legalizar e implantar clínicas aqui no Brasil. então não são isentas em primeiro lugar. Tem, claro, pessoas que fazem isso por ideologia política, etc., mas os abortistas mesmos, que os militantes, normalmente são financiados. Teve um caso na audiência pública que um médico foi lá, apresentou todos os seus diplomas e ainda revelou. Foi honesto. Eu sou financiado pela Fundação X. Eu não me recordo agora qual era. Mas elas não falam isso. Então você está recebendo dinheiro para defender uma ideia. Você vai fazer o quê? Você vai fazer como muitos advogados fazem. O advogado vai defender o direito do cliente. E não o que é a verdade. Temos o apoio de quase todos os governos de esquerda. Em regra, eles são favoráveis ao aborto. Em regra, não são todos. As causas chamadas feministas, que na verdade, nós somos a favor do feminismo. Nós não somos a favor das abortistas. Não, isso não. há muitas feministas que não são abortistas. E nós não deveríamos ser feministas nem machistas. Nós devemos ser humanos. Porque esta é a nossa condição. Não há diferença entre um homem e uma mulher. E há cientistas e pesquisas e laboratórios patrocinados por essas clínicas, por essas ONGs, por essas fundações, para, não é claro, vender o que interessa. Então, primeiro lugar, eles não são isentos. É claro também que os religiosos, não é? Quem tem uma ideologia religiosa também não está sendo isento porque a sua religião está ali demandando falar. Mas eu não vou falar de ideologia religiosa hoje. Há cientistas contrários, sim, não é verdade que os cientistas são todos a favor da legalização do aborto. E há os humanistas que não precisam nem de religião para saber que aquilo é um absurdo. E eu achei muito interessante porque dois autores publicaram um artigo que foi um escândalo na comunidade científica. Mas não deveria ser. Porque, na verdade, para mim, eles foram muito coerentes. Porque eles, eu trouxe em inglês para vocês verem que eu não alterei o texto. Eu vou fazer uma tradução. Vocês me perdoem porque o meu inglês é lá do Ceará. Não é grande coisa. After birth abortion, why should the baby live? Aborto de recém-nascidos, depois que já nasceram. Por que as crianças deveriam viver? O autor é Alberto Giubilini e Francesca Minerva. Então, vamos lá. Resumo. Aborto é largamente aceito, mesmo por razões que não têm nada a ver com a saúde do bebê. Então, a mulher não quer, não é oportuno, não é... Ah, acho que isso não vai ser bom no meu estado psicológico. É aceito o aborto, não é? É. Nos países legalizados, é assim. Por demonstrar que, primeiro, ambos os fetos e os recém-nascidos não têm o mesmo status moral de pessoas reais, porque eles não têm vida de relação. Um recém-nascido, ele não se comunica, não é? Eles acham que eles não pensam, eles acham que eles não sentem emoções nenhuma. Dois, o fato de que ambos são apenas pessoas em potencial e isso é moralmente irrelevante. Para eles, isso é moralmente irrelevante. E que a adoção, não é porque você poderia doar, não precisa matar a criança, você pode fazer, inclusive, a adoção direta, ou doação direta. Se você engravidou, não quer a criança, não precisa matar seu filho. Você pode simplesmente entregar, comunicar à justiça, e a única coisa que os juízes vão fazer, ele vai consultar se dentro da família se tem alguém que queira adotar a criança, porque esses terão prioridade. Se os irmãos, se o pai, mamãe, eu não sei a relação completa. Mas, a única coisa. E, se não tiver ninguém, vai para aqueles casais que estão loucos para ter um filho e não podem, sobretudo recém-nascidos. As pessoas querem adotar e dizem que a fila demora, mas demora porque você quer recém-nascido, lourinho do olho azul. Mas, se você quiser criança mais adulta, um pouquinho mais crescidinha, se for negro, tem bastante, não demora para adotar. Demora se você quiser escolher. E quase 70% das crianças têm irmãos. Então, se você não quer adotar uma criança que tem irmãos, então é outro problema. Então, você só quer um, não quer dois. Ontem foi o dia mundial, dia 25, aliás, de maio, o dia mundial da adoção, por isso que eu estou comentando isso também. Então, você pode fazer a adoção direta. Não precisa, de jeito nenhum, matar a criança. Adoção não é sempre a melhor maneira, o interesse das pessoas atualmente. Os autores arguem que o que eles chamam aborto de recém-nascidos, matar um recém-nascido, deveria ser permitido em todos os casos onde o aborto é permitido, incluindo os casos onde o bebê é deficiente físico ou mental. Então, quando o aborto é legalizado, você pode matar por qualquer motivo. Vamos ver aqui na conclusão. Se o critério é quanto os custos, o custo social, psicológico ou econômico, for para os parentes, os pais em potencial, são bons e suficientes razões para terem um aborto, mesmo quando o bebê é saudável, se o status moral de um recém-nascido é o mesmo de que a criança, porque eles quase não diferem em nada, e se nenhum dos dois tem nenhum valor moral pela virtude de ser apenas uma pessoa em potencial, para eles, eles não são pessoas, são pessoas em potencial, inclusive os recém-nascidos, porque eles não têm vida de relação, não se relacionam conosco. Então, as mesmas razões que justificam o aborto deveriam justificar também a criança de pessoas em potencial quando estão no estágio de recém-nascido. Isso foi um escândalo. Mas, se vocês analisarem bem, eles foram extremamente coerentes. Se se aceita matar dentro do ventre da mulher, só porque saiu da barriga da mulher, por que não pode matar? Pode matar. Se é o mesmo argumento que vale para o bebê, deve valer para o recém-nascido também. Olha aqui, quando a gente, é porque a gente não raciocina, mas quando a gente pensa, analisa, realmente, bebê recém-nascido, é porque a gente vê, o problema é esse, é porque a gente vê. Porque enquanto a mulher não está vendo o filho, enquanto ela apenas toma o medicamento para provocar expulsão, praticamente não prejudica a criança, esses medicamentos abortivos que são vendidos ilegalmente, quem compra isso está cometendo crime, eu sou policial federal, ela está, além de cometer um crime, ela vai expulsar a criança, a criança praticamente não tem sequelas, só que a criança nasce vivinha, porque o remédio é para provocar contrações no útero, é para úlceras, e aí provoca contrações no útero e a criança é expulsa, viva. e também quando, não é, ela está sedada, está lá, vai para a clínica, ela não vê nada, tiram a criança, a criança normalmente vem viva, e aí tem que ser esquartejada, esmagada, trucidada, ou incinerada, como é feito em muitos países. Então, gera um problema muito sério lá nos Estados Unidos, se nascer com vida lá nos Estados Unidos, eles têm que, eles não podem mais matar, é uma confusão, tem uma lei em vários Estados proibindo a matança de crianças nessa condição. Se nasceu vivo, não pode matar. Então, eles têm que matar dentro do útero, quer dizer que matar dentro do útero pode, mas pode, não pode, fora, qual a diferença, meus amigos? As paredes do ventre da mulher? Não é? Então, a gente está vendo um absurdo, não é? Então, nós podemos discutir, sim, eu fiz esses slides, inclusive uma parte deles, quando estava lá no Senado Federal, na audiência pública, eu falando com as abortistas, olha, a gente pode discutir, agora não podemos mentir, isso me deixa revoltado, nós não podemos omitir a verdade, as mulheres têm direito à informação, e isso é o que está acontecendo, estão mentindo, meus amigos, como nós vamos ver aqui, não é? Não podemos usar falsos eufemismos, então, quando eles entram com a ação no Supremo, como teve vários casos, eles não estão pedindo o aborto, muitas vezes eles pedem, não, eu estou pedindo, é a antecipação terapêutica do parto, eu estou pedindo, é a interrupção voluntária da gravidez, não estou pedindo aborto, por que que não fala a verdade? O nome é aborto? Não se admite isso, isso é desonestidade, inclusive intelectual, e está lá os advogados assinando essas petições com esses termos, então a gente tem que raciocinar, então nós vamos falar aqui de 14 mitos e verdades sobre legalização do aborto no Brasil, tá? Esse artigo está disponível no meu site, é nazarenofeitosa.com.br, primeiro mito, antes de falar sobre ele, eu vou dizer para vocês, eu era a favor da legalização do aborto, quando eu era ateu, eu fui ateu durante 12 anos, e quando eu acreditava nessa mentira, nessa propaganda nazista, porque uma mentira contada mil vezes acaba passando por verdade, né? Eles ficam dizendo que morrem milhares de mulheres de aborto clandestino no Brasil, aí você pensa, então é melhor legalizar, as mulheres estão morrendo, só que não é verdade, meus ouvintes, vocês acreditam? E se você for, lá no DataSus, no órgão oficial do Ministério da Saúde, vai revelar que o número total de óbitos anuais por todos os tipos de aborto, não somente aborto clandestino, todos os tipos de aborto, da criança morreu dentro do ventre da mãe, os problemas de eclâmese, etc., vários tipos de morte durante a gravidez, é de cerca de 80 por ano, 80, 75, 85, é a média 80 no Brasil. E a doutora Marli Virginia, uma ginecologista, obstetra, aqui da Secretaria de Saúde do GDF, governo do Distrito Federal, ela foi pesquisar, não, eu quero saber quem são essas mulheres, que casos são esses, aí foi pesquisar, em 2006, ela descobriu, verificando caso por caso, que somente foram 12 mortes por aborto clandestino no Brasil, 12, o ideal é que não fosse nenhuma, mas não são milhares de mulheres que morrem no Brasil por ano, como eles mentem para a gente, e aí induzem a gente a querer legalizar, meus amigos, se fosse verdade que morrem milhares de mulheres de aborto clandestino no Brasil, todos nós, na nossa família, tínhamos alguém que morreu de aborto clandestino, uma prima, uma sobrinha, um primo segundo, todos nós conhecíamos alguém, eu já perguntei isso em milhares de palestras que eu faço sobre esse tema, para milhares de pessoas, queria perguntar aqui hoje, quem é que conhece alguém que morreu de aborto clandestino, não é aborto, não, de complicação do parto, de aborto clandestino, levante a mão por favor, alguém conhece? Deixa eu botar os óculos para ver se estou enxergando, ninguém levantou a mão, é isso mesmo? Ninguém conhece, porque não é verdade, eu já perguntei isso milhares de vezes, milhares de palestras, você sabe quantas pessoas levantaram até hoje? Quase ninguém, somente duas pessoas em toda essa jornada no movimento Brasil sem aborto e de palestras, vocês sabem, então é mentira, agora, a gente vai ver então, não é, que existe mulher, eu conheço uma jovem que já fez 11 abortos, e você olha para ela, a moça saudável, bonita, toda esbelta, modelo, inclusive, 11 abortos, e o aborto vai ser ruim, não só para a criança que sofre, mas para a própria mulher, como nós vamos ver aqui, e as mulheres têm o direito de saber disso, segunda coisa, ocorrem milhões de abortos no Brasil, eu coloquei mito para ser simpático, mas é mentiras, mentiras, que são veiculadas inclusive na mídia, ocorrem milhões de abortos no Brasil, o número de estimativas, não há estatística, a gente não tem estatística de aborto, que é uma coisa clandestina, ninguém sabe quantos abortos são de fato, seja 12, seja 20, seja 8, ninguém sabe, mas os próprios abortistas já confessaram, o Dr. Bernard Nathanson, que foi um dos maiores abortistas do planeta, que provocou mais de 35 mil abortos, ele dirigiu uma clínica nos Estados Unidos, mas quando descobriram o ultrassom, a fetologia, ele começou a colocar os bebezinhos no ultrassom e acompanhar o aborto pelo ultrassom e viu o bebezinho fugindo da cureta, a cureta para atrocidar o bebezinho e ele fugindo, e quando é alcançado o bebezinho, abre a boca como se desse um grito, um grito silencioso, meus amigos, um grito que não chega, não tem chegado aos nossos corações, aí lançou um documentário, tem lá no Youtube, em português, em espanhol, em inglês, chamado um grito silencioso, procurem, tem todos, várias publicações no Youtube, para a gente conhecer, aí ele vai se tornar um dos maiores defensores da vida, e ele vai dizer no livro América que Aborta, e num congresso em Madrid, em 1982, que eles multiplicavam os números de aborto, e ninguém contestava, ninguém ia atrás para se saber se era verdade, eles sabiam que nos Estados Unidos, naquela época, não passavam de 100 mil, mas eles diziam que multiplicavam por 10, não, deve ser um milhão, é um milhão de abortos, aí como todo mundo engolia, ninguém ia atrás, a mídia publicava aquilo, e conseguiram legalizar o aborto, como aconteceu há 40 anos já, apesar de hoje ter um movimento muito forte contra, para reverter isso nos Estados Unidos, marchas imensas, milhões de pessoas, lutando pela vida das crianças, e pela saúde e felicidade das mulheres, aí ele vai, eles legalizaram lá na Suprema Corte, como o Brasil está tudo pronto para legalizar, vários ministros já manifestaram sua opinião sobre a legalização do aborto no Brasil, nós temos duas principais ações agora lá, uma é para dizer o seguinte, olha, se a mãe teve zika, então ela pode abortar a criança, mesmo que só 1% defende a pesquisadora brasileira, que descobriu a relação entre microcefalia e zika vírus, só 1% das crianças tem microcefalia, e mesmo que você só descubra se tem microcefalia, no quinto mês de gestação, para poder medir o crânio da criança no ultrassom, então se for fazer aborto no quinto mês, é um aborto tardio, a criança está totalmente formada, já sobrevive até fora do ultrassom, se tiver o LTI neonatal, um grave risco para a mulher, e aí não, só porque a criança vai ter deficiência, lembra dos direitos humanos dos deficientes físicos e mentais? Aí não, aí não, aí eles vão dizer que pode, pode abortar, não é crime, não é errado matar a criança deficiente, como o Supremo já fez uma vez, o Supremo no Brasil, meus amigos, está usurpando a competência principal do poder legislativo, que é qual? Legislar, o Supremo está mudando, rasgando as leis, mudando, fazendo, eles estão fazendo leis, no caso do aborto dos anencefalos, e a mesma ministra, com todo respeito, mas foi um sorteio eletrônico, mas ela, no julgamento, no Supremo, do aborto de crianças com anencefalia, que é o termo inexato, é equivocado, não existe criança anencefala, existe com microcefalia, com vários termos técnicos para definir que a lota craniana não se fecha, mas ela não, e ela já votou a favor do aborto dos anencefalos, ou seja, eles pegam o código penal e rasgam, simplesmente assim, teve uma palestra, uma audiência pública na Câmara, recentemente, eu assisti, está inclusive no meu canal no YouTube, sobre ativismo judicial, sobre o Supremo usurpar a competência do legislativo, como está sendo, como está acontecendo, e grandes doutores da USP de direito, inclusive, o secretário executivo número 2 do Ministério da Justiça da atualidade, o senhor Levi, eles vão defender que nos países em que o tribunal é que faz as leis, eles erram tanto quanto os legisladores, não é melhor porque eles são mais inteligentes do que passaram no concurso público, eles erram porque são humanos, e ao contrário, nos países em que há um processo legislativo, que a população que é quem manda, porque o poder é do povo e é mando do povo para o povo, tem audiências públicas, tem a oportunidade de participar, de interagir, de falar com o senhor deputado, de apresentar argumentos, e isso é mais legítimo e tem sido o correto em todas as nações do planeta, mas aqui no Brasil não, aqui, o Supremo está querendo ser um superpoder, infelizmente, não deveria, está errado, começa daí, não é? Aborto é a solução, olha, o aborto, além de matar crianças, somente prejudica a mulher porque provoca aumento dos problemas orgânicos, psicológicos e psiquiátricos das mulheres, como orgânicos, hemorragia, perfuração do útero, infecção, a sepse, que era chamada septicemia, infecção generalizada, que pode levar à morte, e a própria morte está no tratado de ginecologia de Williams Hoffman, isso acontece nos abortos clandestinos e nos abortos legalizados também, tá? Não é só porque ela está no hospital que não, olha, fazer cirurgia plástica, a pessoa morre, imagine fazendo aborto, que é uma coisa muito invasiva, não é? pesquisas sugerem que aumenta os índices de câncer de mama, sabe por que que aumenta câncer de mama? Você sabe qual a maior proteção contra o câncer de mama? Engravidar e amamentar o seu filho, olha como a natureza é sábia, o corpo da mulher é feito para engravidar e é feito para amamentar, se ela faz isso, o corpo se protege, protege a mulher, produz estrogênio e esse hormônio impede a profileração do câncer de mama, olha que coisa curiosa, câncer de útero, de ovário, aumenta os casos de gravidez ectópica fora do lugar certo e a criança morre, normalmente acontece aborto espontâneo, aborto espontâneo, partos prematuros, síndrome de Achtman, complicações tardia, frigidez, aliás, mulheres querendo tanto todos os seus direitos, querendo ter direito ao prazer sexual, a mulher vai perder completamente o desejo e o prazer sexual, depois de uma pode pode acontecer, não é sempre, pode acontecer a esterilidade, não poder realizar um dos maiores sonhos para a mulher, que normalmente é a maternidade, a mulher se realiza, a mulher se transforma, a mulher depois que se torna mãe, eu conheço vários, que me dizem assim, neno, eu só sei o que é amor, só se sabe o que é amor depois que a gente tem um filho, eu achei que eu amava minha mãe, que eu amava meus irmãos, eu amo, é meu filho, é um amor que uma gente nunca viu, a pessoa se transforma em uma leoa, defendendo a sua prólia, não é? A gente vai falar aqui ao final do que fazer se a gente cometeu um aborto, ou se a gente pagou um aborto, induziu uma pessoa a cometer um aborto, como é que a gente faz para corrigir, está certo? Então, a gente vai tranquilizar vocês no final da palestra. Psicológicos, muito mais casos de síndrome pós-aborto, PSA, queda na autoestima, sentimento de culpa, frustração do instinto materno, é um dos instintos mais poderosos que existem na natureza, é o instinto materno, e a mulher frustra o seu instinto materno. Psiquiátrico, então aumenta quase de ansiedade generalizada, neuroses diversas, síndrome do pânico, depressão profunda, dependência química, alcoolismo e muito mais casos de suicídio. Agora veja, o que é melhor? Uma gestação, alguns meses, e depois doar essa criança e fazer a felicidade de uma família, de um casal que não consegue ter filhos. Ou carregar uma depressão pelo resto da sua vida. Eu conheço mulheres que dizem assim, Nazareno, eu não sei o que aconteceu, depois que eu abortei. A minha vida começou a dar tudo errado, começou a dar para trás, olha, acabou o meu namoro. É impressionante como a gente escuta esses relatos. E nas religiões, na doutrina espírita, sobretudo, tem explicações, não é? Ao final a gente vai falar em uma abordagem espírita também. Mito 4, a mulher tem um direito de escolha. Mentira também, a mulher não tem um direito de escolha. Estudos demonstram que quase 80% dos casos a mulher é influenciada ou obrigada a fazer o aborto pelo parceiro, pelo marido, pelos pais. Às vezes, a mãe é que quer que a mulher aborte. É um absurdo isso. Pela família, ou seja, ela não é o médico que impõe, que recomenda. E a coitada, às vezes, não tem conhecimento, as pessoas não têm cultura, não têm conhecimento das coisas. Porque o médico falou, então, eu vou abortar. Divaldo Pereira Franco, vocês conhecem, o maior palestrante espírita da atualidade. Uma família muito pobre de Feira de Santana, a mãe dele passava fome para poder dar alimento a ele. E quando ela engravidou, já engravidou idosa, no interior do Brasil, em 1927, que não tinha recurso nenhum. Quando eu fui falar com o médico, ela achava que estava com barriga d'água. E o médico disse, não, a senhora está grávida. Daqui a seis meses a sua barriga d'água vai nacer. Agora é melhor a senhora abortar, porque a senhora é idosa. Por causa da sua idade, porque a senhora é muito pobre. E ela disse, nem que eu morra, eu mato o meu filho. E aí nós temos Divaldo Pereira Franco. E muitos outros. Ele é só um exemplo. Então, ela tem o direito de escolha? Não tem, porque ela é obrigada, muitas vezes, a abortar. O marido, o namorado, eu lhe abandono, eu lhe largo, se vocês não abortarem. É assim que eles fazem. Olha, um homem que faz isso com a mulher, é melhor que larguem você mesmo, minha filha. Não vale nada. Ou está mal orientado, um dia ele vai mudar. Um dia ele vai, porque depois que a criança nasce, tudo muda. Os avós, que é tudo louco pela criança, os tios, os irmãos, todo mundo, a criança, a melhor cor do mundo. Aí ela, agora, agora, ela é livre para decidir se abortou ou não. Mas depois que nasce, a família passa a adorar, especialmente a mãe. Em verdade, ela pode escolher engravidar ou não. Ah, eu sou o maior defensor da escolha da mulher. Para mim, a mulher é para ser pro-choice, não é? Como eles falam, sem ter direito de escolha. Ela tem o direito de escolher. Ela pode ter relacionamento sexual ou não. Ela pode usar preservativo ou não. Ela pode usar anticoncepcional ou não. Ela pode usar tabelinho ou não. Ela pode fazer o que ela quiser. Agora, depois que ela engravidou, ela não decide mais a vida do bebê, porque é outro indivíduo. porque ali tem os cromossomos masculino e feminino, se juntam. É um novo DNA completamente diferente do pai e da mãe. É um outro ser vivo. Tanto que o bebê tem que produzir imunossupressores. Ele tem que enganar o sistema imunológico da mãe, porque para a mãe aquilo é um corpo estranho e o corpo iria expulsar se o bebezinho desde os primeiros dias olha a sabedoria. Olha como tem uma inteligência por trás daquilo. Ele já começa a enganar o sistema imunológico, produz substâncias que enganam o sistema imunológico e ela não expulsa o bebê. Então, ela tem todo o direito e depois que engravidou, ela tem todo o direito de ficar ou não. Ela pode entregar para a adoção ou pode ficar com a criança. Ela não é obrigada a ficar com a criança, mas ela não pode, não deve matar. Isso ela não deve. Ah, devemos legalizar o aborto pelo SUS, porque as mulheres ricas fazem clínicas sofisticadas vão até para fora do Brasil fazer lá fora e enquanto que as mulheres pobres, negras é que fazem aborto. A gente vai ver que isso é mentira. Em primeiro lugar, não é jovem, nem negra, nem pobre que aborta, não. A gente tem pesquisa sobre esse assunto. mas o problema não é o fato de ser pobre ou ser negro. É que os negros, como normalmente no Brasil têm poucas oportunidades, eles têm menor renda per capita. Eles costumam ser mais pobres do que os brancos, que dominam, infelizmente. Não deveria ser assim. Não é? Então, acabam se sujeitando muita coisa, não só isso. Não vai legalizar, não vai resolver o problema. Porque o SUS não tem condição de nem atender as mulheres. Você sabe o que está acontecendo no Brasil? As mulheres estão com alto índice de maternidade, de mortalidade materna. Não é porque por causa do aborto clandestinão, é porque elas não têm onde nascer a sua filho. Faltam leitos, falta pré-natal, falta estrutura. O que resolve o problema de maternidade? Quem quer dizer, quem quer defender a redução da morte materna tem que investir como o Chile fez. o Chile fez um exemplo para o mundo de como é que se faz isso. Investindo em pré-natal, investindo em assistência ao parto, investindo em puerpério, então, aqueles 40 dias depois do parto também, que é importante, dá todo o apoio para a mulher. Quando ele fez isso, a mortalidade foi lá para baixo. Lá é super restrito, lá quase não se pratica aborto. Enquanto que na Índia, um país que legalizou, a Índia legalizou há muitos anos, não foi hoje, não. Vocês sabem quanto é a mortalidade materna na Índia? 200 crianças para cada 100 mil nascidos vivos. Um absurdo. E lá é legalizado. Porque mesmo legalizado morrem, meus amigos. Então, e quando não morrem é porque eles escondem. Vocês devem ter visto, quem não assistiu, assistam, o filme Blood Money, dinheiro de sangue. Não tem cenas, nenhuma cena violenta, não tem bebezinho machucado, mas mostra toda a máfia que tem por trás lá nos Estados Unidos, como é que aconteceu a legalização e como é da Estação da Luz, trouxe aqui ao Brasil, inclusive nos cinemas, parabenizar aqui a Estação da Luz, que está fazendo, inclusive, o Festival de Cinema Transcendental. E ela vai mostrar que muitas vezes há mortes nas clínicas de aborto lá. Só que o que eles fazem? Eles escondem um médico lá, que é da máfia, dá um atestado de óbito falso, porque a família não quer que o pessoal fique sabendo que ela morreu por causa de um aborto, não. Mas morre, porque morre, porque toda prática cirúrgica tem seus riscos. E como, a gente vai ver aqui, como o número, até eu no próximo mês, depois eu vou falar, então a gente tem essa consciência, então o sistema de saúde do brasileiro, que as crianças estão nascendo com paralisia cerebral, porque não tem onde nascer, estão nascendo atrasadas, com retardo no pardo, aí ficam com paralisia cerebral. O caso mais recente, vocês devem lembrar, vocês lembram de um bebezinho que foi jogado dentro do balde? Viram dentro do balde? Assim, estava na UTI e aí naquela hora, na confusão, lá naquele spam, jogaram o bebê sem querer dentro do balde, a enfermeira. Vocês viram isso? Por que aconteceu isso? Era porque naquele local eram seis leitos de partos e estavam acontecendo quinze partos ao mesmo tempo. Então o Brasil não tem estrutura, nem para os seus bebês, seus brasileiros e brasileiras nascerem, e a gente ainda vai pagar com o nosso dinheiro, com o nosso impostos, para que matem as crianças com mais segurança? Ah, não, é melhor. a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto. O aborto diminuiu as mortes maternas, já vimos aqui, não é? Melhor coisa é investir no pré-natal, assistência e puerpério, caso do Chile. Mito sete, legalizar o aborto diminuiu a prática. Após legalizado, em todos os países, pesquisado o número de abortos aumentou assustitoriamente. Quando não aumentou, é porque a estimativa era mentirosa. você lembra que eles multiplicam por dez, por cem? Não é? E a gente vê, no caso do Uruguai, aqui vizinho da gente, um país bem pequenininho em termos de território, eles mentiam dizendo que aconteciam mais de trinta mil abortos no Uruguai. Aí legalizaram, infelizmente. Você sabe quantos chegou? Menos de quatro mil, três mil e tanto. agora todo ano lá aumenta o aborto. Este ano passado foram quase sete mil crianças assassinadas legalmente com a chancela da população e do Estado. Dobrou, já, já dobrou. E às vezes não aumenta mais, por quê? Porque estamos fazendo o aborto em larga escala usando a pílula do dia seguinte que normalmente é abortivo. Mas ela não entra nas estatísticas, porque para eles não é considerado aborto isso. Em todo lugar, aumenta. Entende? Não. Quando legaliza, diminui. Não, quer dizer que quando era proibida a mulher. Não, é proibido, eu vou fazer. Agora que legalizou, não, agora não vou mais fazer, não, porque agora é legal. Que maluquice é essa? Pelo contrário, estão usando que nem anticoncepcional. Na Inglaterra, os médicos estão assombrados. Como é que jovens, crianças, 17 anos de idade, já cometeram dois abortos? Prejudicando, talvez se torne estéril, não tem mais condição nem de ter filhos. Não é? Apelo dia seguinte não é abortivo, nós já falamos, não é? Ela normalmente é abortiva, sim, porque depende da quantidade de horas que foi tomada, mas, tudo indica, e a intenção também é essa. proibir o aborto não impede a sua prática. Ah, Nazário, proibir, não resolveu não, continua tendo aborto, mesmo sendo proibido, mesmo sendo crime. É verdade. Proibir o estupro e a corrupção também não acabaram com o estupro e com a corrupção no Brasil. Vamos legalizar, então, para acabar o problema? Vamos legalizar o estupro? Vamos criar estupódromos pagos com o nosso dinheiro para os estupradores poderem estuprar as mulheres com segurança. É isso que a gente vai fazer? Não, vamos dar, então, fuzis, colete à prova de balas, capacetes especiais, dar para os criminosos para eles poderem matar gente sem nenhum risco para a saúde deles. Vejam a que ponto a gente chegou. No Brasil, é crime, mas não inibe. Vocês sabem por que que não inibe? Porque no Brasil, o problema do Brasil não é corrupção só, não. O maior problema do Brasil é impunidade. Ninguém vai preso. Não existe mulher presa por aborto no Brasil. Só se ela tinha, além do aborto, outros crimes. Porque a pena é pequena. Porque ela vai dizer, ela é primária, ela tem bons antecedentes. Agora, se ela já cometeu outros crimes, se ela está em uma clínica abortando, etc., ela é abortista, aí sim, ela pode ser presa. Porque aí a pena, ela já não tem mais bons antecedentes, ela não tem mais, tem todos os recursos. Mas aí tem os recursos para o tribunal para não ser para onde, responde a liberdade. tem não sei quantos benefícios e recursos. A pessoa não é presa. Todo mundo vai prestar o depoimento na delegacia e, dali, daqui a pouco, ela é liberada. Responde a liberdade. Não é verdade que as... Agora, se fosse presa mesmo, se elas soubessem que tinha consequências, eu tenho certeza que ia diminuir. Mas no Brasil é assim. Ninguém vai atrás. As clínicas estão aí funcionando, ninguém faz nada. mito 10. É bom diminuir a taxa de natalidade. No Brasil, a taxa de natalidade se tem cor nas últimas décadas. E pesquisas demonstram que por volta de 2050, cerca de 30% da população estará idosa e não haverá adultos para manter a previdência social. Precisa nascer criança, ter jovem, ter pessoa adulta, depois mais nova para poder pagar a previdência, para a gente poder se aposentar. Estão querendo acabar com a nossa aposentadoria? É porque não tem mais criança, não tem mais jovem nascendo. Ninguém mais quer namorar e fazer menino. Ter só namorar. E muitas vezes cometer o aborto. Mito 11. O aborto de anencefalos preserva a saúde da mulher. O trauma de descobrir que tem um bebê com anencefalia já aconteceu, ela já descobriu. Esse é que foi o trauma. Agora, além do trauma de saber que ela engravidou e teve um bebezinho doente, somar um outro trauma que é muito mais grave. que é o aborto, você só piora a situação da mulher. E se a criança já vai morrer, por que matar? Se vai viver só algumas horas, se vai morrer dentro do outro, se vai nascer, viver no máximo três anos, como foi a Maria de Jesus Galante, dois anos e sete meses, como foi a Manuela Duarte. Por que a gente precisa matar? Deixa morrer. Deixa seguir o curso natural da vida. Mito 12. É necessário abortar para salvar a vida da mãe. Atualmente, meus amigos, com avanço na medicina, isso é raríssimo. Pode acontecer? Você pode, mas é raríssimo. E até se você tirar a criança já com cinco meses, ela já sobrevive. Bota no luteinê na natal, ela já sobrevive. Tem bebezinho com poucas gramas aí, não é? É sobreviver. Já está uma criança deficiente físico, mental prejudica a mãe. na verdade, fizeram pesquisa mostrando que o trauma do aborto é mais danoso do que aquela gravidez. Já aconteceu. Matá-las é eugenia, como fez Hitler. E o mito 14. Adolescentes pobres é que morrem por aborto. Você sabe o que acontece? Fizeram um estudo aqui na UNB e na UFRJ e descobriu, destruiu o esterótipo de que abortar é um método usado para o adolescente para entorper uma primeira gravidez de uma relação passageira e inconsequente. A grande maioria das mulheres que abortam tem entre 20 e 29 anos, 25 anos em média. Trabalha, tem renda, tem dinheiro, tem um parceiro, é casada e já tem pelo menos um filho. Este é o perfil da maioria das mulheres que abortam no Brasil. Então, ela está usando o aborto como anticoncepcional, que não é. Ela está usando o aborto para resolver um problema que ela teve problema que ela podia ter prevenido. E aí, quando a mulher também não faz o sexo chamado seguro, que é uma coisa meio inconsequente, e falar esse termo, eu acho equivocado, mas, você veja, se legalizar o aborto, também vai aumentar muito o número de abortos, vai triplicar. E aí, o número de morte por aborto vai continuar o mesmo, porque antes era menos e agora triplicou, aí triplicando também, mesmo nas clínicas, com higienização, com tudo. No sul do Brasil, imagina, vai continuar havendo mortes, sequelas. E vamos ter, não é? Como a gente sabe, é... Acabei fugindo agora do raciocínio, porque eu estou preocupado já com o horário. Então, Nazareno, soluções, vamos apresentar soluções para a gente resolver o problema? Tem solução? Tem. Qual é a solução? Primeiro, aprovar o Estatuto do Nascituro. Projeto de Lei 478, 2007. Dez anos já se arrastando na Câmara do deputado Luiz Bassumi, Miguel Martini, que, na verdade, o nome dele é Estatuto, devia ser Estatuto da Mulher Gestante e Carente, porque ele é feito para parar a mulher carente e gestante. Dá todo apoio social, um recurso financeiro, descobrir quem é o pai, responsabilizar, e o pai pagar, sim, devolver ao Estado o que o Estado gastou com aquela mulher. Não é para a gente ficar sustentando o pai, tem exame de DNA para isso hoje. Auxiliando a redação, a redação foi aperfeiçoada pela deputada Solange Gomes e tem um pedido de um gênero do deputado João Campos daqui de Goiás. Responsabilizar o parceiro, que o Estatuto do Nascituro faz isso, acolher as mães em condição de risco social e psicológico, ampliar a rede Cegonha, e a gente pode acolher as mães. Tem instituições, a instituição dos santos inocentes, que ampara gestantes carentes, o Instituto Vida, Bezerra de Menezes, aqui no Arial, em Águas Claras, é um centro espírita, mas também ajuda as gestantes carentes, todo apoio para evitar que elas abortem. Em Santos, um padre fez isso, as prostitutas do porto começaram a largar a prostituição porque tiveram a alegria de ter um filho, serão amparadas por ele. Conscientizar a população sobre os métodos contra as tipos saudáveis, assim evitar, quando a pessoa faz seu preservativo, ela está correndo um risco gravíssimo, vai aumentar o índice de que? De AIDS, de sífilis, que tem voltado com força total. Quantas doenças graves a gente pode, a mulher receber ou transmitir para o parceiro, ela precisa saber das consequências orgânicas, isso aqui não é dito para elas, as consequências orgânicas, psicológicas, psiquiatras, ninguém fala isso para as mulheres, elas têm o direito de saber da informação. Aprovar uma PEC, um propósito de emenda à Constituição que garanta expressamente o direito à vida desde a concepção. Tem que dizer lá na Constituição desde a concepção porque o Supremo, senão o Supremo vai legalizar. Porque o Brasil tem lá no Código Civil, o Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, que tem lá, que todos os países signatários vão respeitar a vida desde a concepção e a gente faz como é que aquilo não existisse. Um Tratado Internacional de Direitos Humanos e a Imbra, não, nessa hora não vale. O direito é muito bonito, mas é terrível quando a gente vê que a gente tem argumento para ambos os lados. Tem duas PECs, a do deputado João Campos, 164-2012 e outros, são vários signatários, e a PEC 29-2015 no Senado, do senador Magno Malta e outros. E o mais importante, desmascarar essa mentira em forma de propaganda nazista, de repetir-se uma mentira mil vezes até que ela passe por verdade, afirmando-se que morrem milhares de mulheres por aborto no Brasil quando isso não é verdade, isso é mentira, isso é propaganda nazista e abortista, financiada por quem está ganhando dinheiro por isso, divulgada por quem está ganhando dinheiro por isso. Tem todas as fontes lá na nossa página, nazarenofeitosa.com.br, e só para a gente concluir, vou ter que ser bem rápido aqui, vou mostrar para vocês, agora falando do ponto de vista que o Brasil acolhe os haitianos, mas não tem como acolher os brasileiros e brasileiras que fogem da morte nem das suas mãezinhas, por que a gente não pode acolher eles também? está aqui, esse bebê tem 10 semanas, não tem 12 não, eles só querem dizer que até a 12ª pode matar, porque não tem sistema nervoso envolvido. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um ser humano? Não, não é um ser humano não. Então é um animal ou vegetal? Não, é animal. Então, aplique a lei dos maltratos contra os animais e não mate a criança, não faça ela sofrer. Então, há vários pensamentos. Olha, tem dizendo que na 8 semanas já tem todos os sistemas do corpo humano, incluindo o nervoso. Na 5ª semana, os primeiros neurônios começam a aparecer, 6ª, as primeiras sinapses. 7 semanas e meia, o embrião apresenta os primeiros reflexos já. E na 8ª semana, o 7º que já tem as feições faciais, com mão, pezinho, dedinho, tem um circuito básico de neurônios. Com poucos dias, o embrião já produz substâncias, para enganar, já falamos, e com 21 dias, 21 dias, o embrião já começa a produzir neuropeptídeos, que é o elemento básico do sistema de comunicação entre o sistema nervoso, endócrino e hematológico, 21 dias. E o coraçãozinho também está batendo, acho que por volta de 21 dias. Não é isso? Então, a doutora Ken Spert mostra isso. Também, inclusive, de lembranças, que a criança tem, se ela sabe, inclusive, os traumas que ela tem durante a gestação. E por que não sente dor? Não é porque não sente dor, não tem sistema nervoso. Aí quer dizer que quem não sente dor pode ser morto? Bom, primeira coisa, a gente tem certeza que os bebês não sentem dor? Tem pesquisa dizendo que é a partir da quinta semana, tem outras dizendo que é na vigésima. Bom, há vários pacientes que não sentem dor. Paciente em coma, sente dor? Não, está lá inconsciente, pode matar? Não, não pode matar. Paciente que usa morfina, sente dor? Não, não sente dor. Pode matar? Não, não pode. doença com analgesia congênita, neuropatia sensitiva anotômica, síndrome de Riley Day. Meus amigos, se há dúvidas, opiniões opostas, você sabe o que acontece no direito? No direito penal, vai dizer, que em dúbio, na dúvida, pró-réu, se o juiz não tem certeza, ele tem que inocentar o indiciado, o acusado. Seria o bebê pior do que o mais perverso dos criminosos? só porque ele não tem direito de se defender? Não é isso que é o direito humano, a gente defender os mais fracos? Gandhi vai dizer, me parece claro, como a luz do dia, que o aborto é um crime. Mas, Teresa vai dizer, que o aborto é um assassinato no ventre. Uma criança é um presente de Deus, se não a quiser, dê para mim. A maior destruição da paz no mundo é o aborto, pois sua mãe pode matar sua própria criança. Quem me impede de matar você e você me matar? é uma pobreza muito grande decidir que uma criança deve morrer para que você possa viver como deseja. Martin Luther King vai dizer que o negro não pode ganhar nada enquanto ele está disposto a se ficar nas vidas de seus filhos por conforto e segurança. Como o nosso sonho pode sobreviver se assassinamos nossos filhos? Cada bebê abortado é como um escravo no ventre de sua mãe, onde a mãe decide o seu destino. Eu trouxe apenas alguns religiosos para mostrar como eles defendem os direitos humanos de todos nós. e qualquer estudante de biologia, de medicina, sabe o livro principal, o de Moore e Pessoa, vai dizer que a vida começa na ligação do espermatozoide com o óvulo. É o mesmo ser humano do embrião até o velho, é a mesma coisa, é um contínuo. E agora, concluindo essa nossa primeira parte, eu vou falar para os espíritas, que tem espíritas, dizer, não, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da legalização. Vamos ver o que Chico Xavier falou sobre a legalização. Legalização do aborto, não foi sobre o aborto, só não. Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? O aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível e humanitária, porque é que havemos de criar a matança de crianças indefesas, com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas. E isto é um delito, é um crime muito grave. perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, sim, ao poder divino. Se as crianças têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor que se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica. Gera lesão espiritual e psicológica para ninguém. Se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, que nem precisava, basta ter o preservativo, tem outros, quem é contra o anticoncepcional não precisa usar. É esta movimentação das criaturas porque vamos legalizar ou estimular o aborto, porque quando legaliza, estimula. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei, legalização, de aborto no século passado ou no princípio e meados deste século, nós não estaríamos vivos, incluindo Chico Xavier. Está no livro Entender Conversando, é a resposta de Emmanuel, da editora de Fundação Espírito de Arásio. Nos casos de crianças com deficiência física, ele vai falar do suicídio, ele vai dizer que eles mesmos por amor a nós nos ajudam nos colocando em braço de mães maravilhosas e pais abnegadiços que nos ajudam em nossa própria restituração. Muitas vezes houve amigos com muita experiência de vida indicando a eutanásia para os casos de idiotia de crianças com problemas mentais. Mas, em nome de Jesus, nunca devemos fazer isso. Amar sempre os nossos filhos, nossos descendentes que estejam nesta condição e tanto quanto possível ampará-los quando eles estejam desprovidos de um lar adotar. Se você cometeu um aborto, você pode ter um novo filho. Não, não passei da idade, então adote uma criança. Não, não consigo, meu marido não quer, então adote emocionalmente. Está lá o larzinho nosso lá que vai ter a festa junina agora dia 4 de junho. Visite lá ou qualquer outro abrigo de crianças carentes uma vez por mês. Leve amor que é o alimento das almas, é isso que elas precisam e de orientação. Elas saberem que tem alguém cuidando. Olha, como é que está o estudo dele, está frequentando a evangelização, a catequese, ela está frequentando dar amor e orientação, que é o que essas crianças realmente não precisam de dinheiro, não precisam de amor e de orientação. Aí ele vai dizer, eu abenço amparar alguém, amparar alguém como esses nossos irmãos que estão em condições assim tão dolorosas porque amanhã mesmo eles serão também nossos benfeitores. Bem-aventurados aqueles que puderem estender o coração e as mãos para as criancinhas que nascem nessa condição. que muitas vezes foram vítimas do próprio suicídio em vidas passadas. Então, o que é que desejamos para o nosso país? É isso que nós queremos? Ou uma criancinha linda trazendo alegria para toda a família mudando a nossa vida só para o bem? Lembrem que a caridade cobre a multidão de pecados, como está na primeira epístola de Pedro. E como Jesus fala à mulher pecadora, dizendo, porque muito amor seus pecados foram perdoados. Então, nós temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros. Então, meus amigos, a gente termina aqui. Só um convite para vocês. Terça-feira, nós vamos estar reunidos pela décima marcha, décima caminhada nacional da cidadania pela vida contra o aborto. Lá para protestar diante do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, dizer que nós não aceitamos isso. E nós precisamos, são dez anos de caminhada, quem aqui já participou de alguma caminhada de levantar a mão. Pessoal, a gente tem que mudar isso. Porque quando a gente não ajuda, a gente se torna responsável também, fica como corresponsável daquele crime que está acontecendo. Se legalizar o aborto no Brasil, vai aumentar muito o sofrimento das crianças e das mães. Então, nós estamos no coração do mundo, na pátria do Evangelho, nós vamos ajudar. Visite o site brasilsemaborto.org Ajude financeiramente, divulgue suas redes sociais, participe a terça-feira. Nazarindo, por que é terça-feira? Por que não é no sábado, no domingo? É porque os pastores, os padres, eles não celebram missa, culto no domingo. Se for no domingo, eles não podem ir. Aí na terça-feira, eles podem. Então, vamos lá, peça ao seu chefe, chefe, olha, eu vou precisar sair mais cedo, 14, vou trabalhar só até as 14 horas, depois eu convenço essas horas, está certo? E eu vou lá marchar contra a legalização do aborto no meu país. E eu vou lá marchar